Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar continuidade a este seminário que trata de pesquisa empírica e justiça. Hoje é o último painel dos três que nós realizamos essa semana e vai discutir um precedente, a aplicação do precedente, o recurso especial 1.340.553, que trata da prescrição intercorrente. Esse é um trabalho de pesquisa empírica que foi realizado por um conjunto de juízes e magistrados aqui na Escola de Magistrados da Terceira Região. Eu quero aqui já deixar meu agradecimento a eles pela dedicação e empenho ao Mariano, que coordenou também o projeto, o Eric Grandstrump, o João Eduardo Consolim, a Leslie Gasparini, o Paulo Alberto Sarno, Roberto Lima Campeira. Também aqui um especial agradecimento à professora Maria Cecília Geral Juasperti, ela auxiliou na primeira fase do projeto, que era de capacitação para leitura, análise de pesquisa empírica, depois trabalhou junto com esse grupo de juízes, pesquisadores. Na verdade, são pesquisadores que às vezes tiraram o chapéu, a toga de juízes, e assumiram o papel mesmo de alunos, de pesquisadores, e todos ficaram um fã incondicional da professora Maria Cecília, pela dedicação, pelo apoio que deu pelo grupo. Foi aquela orientadora que é uma parceira, como deve ser todo orientador. Às vezes tem orientador que briga com orientando, tal boicota orientando, mas não, essa gente foi uma orientadora que pegou eles pela mão e fez esse projeto caminhar. Então, aqui fica o nosso eterno agradecimento. Também aqui, agradecer a presença das nossas convidadas, que vão debater junto aqui, a professora Suzana Henrique da Costa, Henrique da Costa, pela disponibilidade de estar aqui conosco. A minha colega também, desembargadora Thaís Schilling, em Ferraz, que é professora do mestrado da Infran, em Costa do tema do precedente, eu falei, então, por favor, venha dialogar com esses pesquisadores. É só esses agradecimentos que eu queria fazer nesse primeiro momento, vou passar a palavra para o Raul, que coordenou esse projeto, que eu também fico aqui com agradecimento a ele, ele que vai conduzir os trabalhos nesse final de tarde. Algo, por favor. Muito obrigado. Vocês me ouvem? Um detalhe, eu esqueci de fazer algo que a escola tem feito em todos os eventos, que é a sua autodescrição. Não ato falho quase, mas eu me lembrei agora. Então, vou fazer a minha autodescrição como medida de inclusão que a escola tem adotado. Eu sou um homem branco, uso óculos, hoje estou aqui com uma blusa vermelha, vinho, tenho barba, cabelos castanhos, um pouco grisalhos, mais de meia década. Também, isso é um pouco da minha autodescrição. Estou começando nisso, eu não consegui desenvolver uma autodescrição perfeita, que a timidez não me deixa. Raul, por favor, agora você. Ok, muito obrigado. Vocês me ouvem? Ok. Primeiramente, eu queria agradecer a especial alegria de estar aqui hoje coordenando esse painel. Esse trabalho foi um trabalho que nos deu muito prazer, imagino, a todos que estão aqui. Foi um trabalho que levou bastante tempo, talvez mais de dois anos, entre o início da formação e a concepção do texto final. E agora tivemos a oportunidade de nos reencontrar ainda para finalizar os detalhes dessa apresentação. Isso foi muito gratificante. Eu aprendi muito com as atividades que nós fizemos aqui, com a convivência de todos. Então, foi uma oportunidade ímpar. Agradeço ao desembargador Lunadelhi pelo apoio, pela iniciativa de ter iniciado esse trabalho na IMAG. Também a desmagadora Terezinha, que à época era presidente do tribunal e também patrocinou e autorizou que tudo acontecesse da forma como aconteceu, viabilizou que esse programa tivesse início. Esse início, como nós já dissemos ontem, ele marca um termo de mudança, um ponto de mudança importantíssimo na história do TRF3. Foi o primeiro evento, se tem notícia aqui, de atividade na escola dedicado à pesquisa empírica. Então, foi um projeto, um projeto feito também com o credenciamento da Infam, que tornou, foi possível capacitar os juízes não só para a leitura e análise de pesquisa, como também para dar mais esse passo em direção à realização das próprias pesquisas. E o resultado desse esforço se mostrou ontem e vai se mostrar hoje de novo. As pesquisas ficaram muito boas, ficaram, aliás, excelentes. Eu sou suspeito para dizer, porque participei das duas, mas objetivamente ficaram mesmo muito boas. Então, meus agradecimentos a todos, em especial também, um agradecimento à equipe da Escola de Magistrados, que sempre esteve presente, nos auxiliando com os maiores, todos os detalhes necessários, desde a formação até a pesquisa em si, ao pessoal do NOAGE, ao pessoal da assessoria de dados da presidência, ao pessoal do GEF, enfim, foram várias as equipes que ocorreram para que os dados viessem, porque, como a escolha do grupo foi trabalhar com os dados existentes nos sistemas, então nós precisamos do apoio e da colaboração de vários órgãos do tribunal para que isso se tornasse viável. Estou incorrendo no mesmo erro, aliás, que incorreu no Nadelho. Eu ato falho, deixei de me descrever, desculpe. Bom, sou Raul, sou homem branco, 55 anos, com bem pouco cabelo, já careca, posso dizer, os que sobraram já estão grisalhos. Hoje estou trajando aqui um pullover azul, uma camisa também azul, e no meu foco, no meu plano aqui, só tem uma cortina branca por trás de mim. Bom, com relação ao desenvolvimento do evento, eu queria lembrar os participantes que estão no YouTube que façam o preenchimento do formulário que vai ser disponibilizado no chat, que não deixem de fazê-lo para que a presença seja computada. O trabalho vai se desenvolver na seguinte dinâmica. Nós vamos ouvir o relato da pesquisa pelos juízes pesquisadores e, na sequência, nós teremos o debate ou as ideias trazidas pelos nossos convidados e ainda um tempo adicional para que os juízes possam, então, trazer a sua réplica ou comentar os comentários dos nossos convidados. Para a apresentação, eu vou fazer uma breve apresentação de todos e aí imagino que a dinâmica vai transcorrer com maior fluidez. Na equipe de juízes, nós temos o doutor Eric Federick Amstrup, que é a juiz federal da sexta vaga de execuções fiscais de São Paulo. É doutor e mestre em direitos das relações sociais pela PUC de São Paulo. É atualmente professor de direito civil da Faculdade de Direito da PUC. Atuou como juiz auxiliar da corredoria da terceira região no bienio encerrado em 2012. Foi diretor-presidente da AJUFESP e foi procurador do Estado de São Paulo. O doutor João Eduardo Consolim, juiz federal desde 1995, com diversas asminações desde 2007, para atuar no TRF3. Atualmente é titulado a quinta vara de Ribeirão Preto. Ele é mestre em ciências jurídicas e já atuou como professor universitário em direito, participante da equipe de pesquisa empírica do TRF3. A doutora Leslie Gasparini, juíza federal da segunda vara de execução fiscal de São Bernardo do Campo. Atualmente está na presidência da Central de Aspas Públicas da Justiça Federal de Primeiro Grau. O doutor Paulo Alberto Sano, juiz federal da quinta vara civil de São Paulo, mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem atuado com ênfase no direito processual civil, direitos difusos e coletivos e tributários. O doutor Roberto de Lima Campello, juiz federal, ex-procurador do município de São Paulo, ex-conselheiro efetivo do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo. É especialista em direito público com foco na advocacia pública. É doutorando e mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica. Esses são os nossos juízes. Também temos os nossos debatedores, cuja apresentação do currículo farei também a seguir. A professora Maria Cecília de Araújo Asperti, ela é doutora e mestre em direito e processual civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi visiting scholar na Universidade de Yale pelo programa Fox International Fellow no Whitney & Betty Macmillan Center for International and Area Studies. Professora da Escola de Direito da FGV de São Paulo, na GV Law, é pesquisadora nos temas de judiciário e litigiosidade repetitiva, sociologia do processo, meios de solução de conflito. É mediadora e advoga na área de contencioso civil. A professora Suzana Henriquez foi minha professora, inclusive, no prédio de doutorado, doutora e mestre em direito processual pela Universidade de Direito de São Paulo e é pós-doutora pela Universidade de Wisconsin-Madison Law School, promotora de justiça no Ministério Público de São Paulo, professora doutora de processo civil na Universidade de São Paulo, no curso de direito. Foi pesquisadora visitante no Global Legal Studies, Study Center da Universidade of Wisconsin-Madison, pesquisadora visitante na Universidade de Estúdio de Firenze. Foi também secretária de junta e secretária de segurança urbana do município de São Paulo. É membro do Conselho Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Rede de Pesquisa de Justiça Civil e Processo Contemporâneo, PROCNET, e da Law and Society Association. Atua principalmente com os temas de acesso à justiça, litigância de massa, controle judicial de políticas públicas, processo estrutural, processo coletivo, processo gênero e é atuante na causa das mulheres na ciência. Belo currículo, não é? A desembargadora federal Thais Schilling, desembargadora federal do TREP da Quarta Região, ela é doutora em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área concentração, violência e segurança pública. Mestre em Direito e também pela PUC do Rio Grande. Integra o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal como membro do Grupo Operacional, especialista em docência no ensino superior e formadora no curso de mestrado profissional da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFA. Apresentados os nossos participantes de hoje, eu vou, então, passar a palavra para o nosso grupo de juízes pesquisadores, para que possam iniciar a sua apresentação e já combinando desde o início que o tempo limite, o tempo previsto em torno de 40 minutos para essa primeira fase. Então, com a palavra, o grupo de apresentação. Bem, boa tarde. Se não me engano, parece que o Consolim não foi mencionado. Consolim foi? Ah, Consolim não foi? Não sei. Foi sim. Após o E. Obrigado. Ah, tá. Obrigado. É, então, boa tarde. Coube a mim fazer a pequena apresentação do grupo e, para começar, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branco, tenho cabelo preto, mas ele está altamente grisalho, que não dá para perceber aqui. Por isso que é bom essa questão de videoconferência, né? Eu estou aqui atrás, tem meio sol aqui, meio pôr do sol aqui, perto da marginal Pinheiros. Eu quero agradecer pela organização, a doutora Terezinha, o doutor Lunardelli, o Raul, a professora Cecília, que foi realmente a nossa grande orientadora, foi sensacional esse projeto. Nós fizemos uma organização, assim, muito matemática, cada um aí tendo mais ou menos 10 minutos para fazer a apresentação, então eu não vou me delongar mais, tá? Eu organizei minha apresentação em três partes, primeiramente, e aí eu vou fazer os cortes necessários, não quero me delongar, o assunto é fascinante, ele é muito abrangente, mas vou fazer os cortes aqui necessários. Então, a primeira parte, eu vou falar sobre o que eu poderia chamar de ondas da pesquisa empírica no judiciário. A segunda parte, que já entra no nosso tema, seria um novo modelo de execução fiscal, que está aí como pano de fundo do precedente do STJ que a gente vai comentar. E, por fim, eu vou fazer um breve apanhado do recurso repetitivo 1.340.553 do Rio Grande do Sul, tal qual decidido pelo STJ, que deu aí uma interpretação diferente do que estava acostumado o STJ em relação ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Primeiramente, eu só queria deixar bem claro aqui que esse assunto, ele está inserido dentro do contexto da pesquisa empírica e da construção dos precedentes, e é isso que eu quero colocar. Se antigamente, antes da emenda constitucional 45, não havia pesquisas empíricas para que o Poder Judiciário analisasse os dados, analisasse a sua própria atividade fim, e a partir dessa análise descritiva ele pudesse, assim, fazer uma análise prescritiva de como deveria ser, de como deveria ser gerida aquele volume de processos, o fato é que, com a emenda constitucional 45, com a publicação recorrente do relatório de Justiça em Números do CNJ, e principalmente depois, particularmente depois de 2011, em que o IPEA fez um estudo bem famoso, o curso e o tempo da execução fiscal, que, inclusive, o colega Eric, ele faz algumas críticas metodológicas ferrenhas com relação a essa pesquisa, mas, de fato, essa pesquisa do IPEA foi fundamental para que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional fizesse uma revisão dos procedimentos de execução fiscal. Então, só a título de exemplo, várias estatísticas sobre a execução fiscal, mas uma que chama muita atenção é justamente o percentual de execuções fiscais que, de fato, encontram bens, penhoram, vendem, alienam-se esses bens e o credor é satisfeito. Nessa hipótese, somente 0,3% das execuções fiscais chegavam a esse destino, de acordo com o estudo do IPEA. E essa é a segunda fase que nós tínhamos de análise empírica do judiciário, que ainda existe, mas eu quero, e essa é a hipótese que a gente sempre discute, que é justamente uma terceira onda, que é o quê? O judiciário não mais utiliza os dados empíricos na sua atividade administrativa, ou seja, de criar uma vara aqui, distinguir uma colar, de dar um tratamento diferenciado a determinados processos, a determinados gargalos da justiça, não. Há uma nítida tendência dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, de introjetarem na decisão judicial dados empíricos. Basicamente, os dados publicados, por exemplo, no relatório do CNJ, Justiça em Números. E é nesse contexto que está o nosso precedente. E só assim, a título de exemplo, só para não ficar no vácuo com relação a isso, eu citaria, por exemplo, dois casos muito rapidamente do STF, por exemplo, quando o STF julgou a condenação, aliás, o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, que houve um empate entre o ministro Roberto Barroso e o ministro Toffoli para saber onde que ficava o gargalo do judiciário, principalmente nas ações criminais. E o ministro Barroso, por exemplo, levanta a hipótese, justamente com base no Justiça em Números, de que o gargalo é dos crimes de os chamados de colarinho branco e estariam lá no STF. E o ministro Toffoli, usando os mesmos dados, chegou à conclusão de que não, de que o gargalo seria lá embaixo, lá no tribunal do júri. Então, e houve um empate e isso que eu acho interessante. Um outro julgamento, agora mais recente, agora em 2019, quando se discutiu sobre a criminalização da apropriação em débita tributária, daquele comerciante que cobra o ICMS, mas não paga no dia do recolhimento. Também houve uma discussão entre o ministro Barroso e o ministro Lewandowski, exatamente utilizando dados empíricos em relação a, fazendo uma correlação entre jurisprudência mais garantista e maior sonegação fiscal, e, por outro lado, a jurisprudência mais punitivista e menor sonegação fiscal. Então, é isso que é bem interessante, porque esses dados, eles estão sendo realmente introjetados, não como antigamente eram utilizados naquela, quando os ministros utilizavam esse argumento Ampassant como um obterdictum. Não, agora essas pesquisas empíricas são utilizadas como rácio decidente dos precedentes. O segundo ponto aqui da minha apresentação, e aí a gente já entra aqui nos modelos de execução fiscal, é interessante observar que esse julgado do STJ, ele está inserido dentro de, a gente poderia chamar de ondas ou de tentativas legislativas do executivo, particularmente da Procuradoria da Fazenda Nacional e agora do Judiciário, para tentar de alguma maneira dar mais eficiência à execução fiscal. Então, se a gente analisar que o modelo tradicional de execução fiscal poderia ser dividido em três tipos de atos, sendo o primeiro o ato de investigação e localização de bens do devedor, um segundo grupo de atos como sendo o ato de construção patrimonial e o terceiro justamente a satisfação, ou seja, a alienação dos bens, parece que desde que foi criada o protesto da dívida ativa, como, por exemplo, também várias outras alternativas tanto legislativas quanto do ponto de vista infralegal, como, por exemplo, o RDCC, que é o regime diferenciado de cobrança de créditos, em que há aí um surpesamento entre o volume do valor devido, um milhão de reais, mais os graus de recuperabilidade do crédito tributário. Hoje em dia, os créditos tributários, todos eles, são divididos em quatro níveis, alta recuperabilidade, média recuperabilidade, baixa recuperabilidade e nenhuma ou irrecuperabilidade total. Então, a fazenda, hoje em dia, desde que foi o advento do RDCC, pede a suspensão dessas execuções fiscais, justamente por quê? Porque não foi localizado devedor, nem bens, e a fazenda está, de certa forma, aparelhando melhor a execução fiscal, fazendo com que aqueles atos que antes nós tínhamos, atos, por exemplo, de localização do devedor ou mesmo de concessão de bens, que eram feitos no processo judicial, agora não. Agora esses atos migraram para uma fase mais administrativa, com autorização da lei, das portarias da PGFN e também, e aí o que a gente vai falar também, a ampação por isso, é justamente esse precedente do STJ que forçou também que a fazenda fizesse um trabalho administrativo mais aparelhado, de maior investigação, para que ela utilizasse o processo de execução fiscal justamente para atingir o seu fim, ou seja, o bem, o devedor, os bens já foram localizados e o processo de execução fiscal só serve para realmente fazer com que o judiciário intervê, invada no patrimônio do executado e a satisfação do crédito. Então, há também outras medidas nesse sentido, como, por exemplo, o reconhecimento de responsabilidade no âmbito administrativo, que antigamente era só no judicial, mas é nesse panorama que está inserido o nosso precedente. E aqui eu chego na parte final da minha apresentação, que é justamente a análise do recurso repetitivo da pressão intercorrente e a nova interpretação do artigo 40 da lei de execução fiscal. E, para fazer essa apresentação, eu quero deixar em contraste a posição do ministro relator, ministro Campo é o Marx, e a posição do ministro divergente, que abriu divergência, mas ganhou a tese do ministro relator. E o que estava em discussão lá? O artigo 40 diz o juiz suspenderá a execução ao caso não encontrar os bens ou o devedor. Essa expressão, o juiz suspenderá. Até então, o STJ entendia que esse prazo não poderia ser automático, mas aí é que está o dado empírico. O ministro relator, o ministro Campo é o Marx, ele começa o seu voto dizendo, olha, existem 27 milhões de processos de execução fiscal no Brasil, ou seja, é um pouco mais de um terço de todos os processos no Brasil são de execução fiscal. E usando esse pressuposto que foi o que dominou a sua decisão, ele entendeu o quê? Ele entendeu que o espírito da lei diz que quando o legislador promulgou o artigo 40, ele quis dizer o seguinte, que as execuções fiscais não vão permanecer eternamente nos escaninhos do poder judiciário. E mais, ele falou, olha, nem o procurador, nem o juiz são donos desse processo. Ou seja, aqui para nós, a gente poderia dizer que o ministro falou, olha, esse prazo da lei de execução fiscal do artigo 40 é sério, é para ser levado a sério, ele não admite interrupções levianas ou desnecessárias. Ele vai começar e vai terminar de acordo com especificidades bem rígidas. E quais foram essas especificidades? ele falou, olha, este prazo, que é o prazo, o que é? É o prazo de um ano, não localizados os bens ou devedor suspende a execução fiscal por um ano, e após o término desse um ano, inicia-se o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, somando-se aí os seis anos. Então, o que é que o ministro falou? Olha, uma vez que a fazenda está ciente, é intimada, de que não houve a localização dos bens ou do devedor, inicia-se automaticamente, a partir daquele termo processual, independente de qualquer tipo de decisão judicial, inicia-se o prazo de um ano, previsto na lei, e, tendo esse prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição. E ele falou também, e isso é muito interessante, que somente as medidas efetivas do exequente numa execução fiscal são hábeis para fazer interromper esse prazo. Significa o quê? Significa que aqueles velhos e famosos pedidos de prazo ou pedidos de diligências infundadas no futuro não interrompem a prescrição. E aí veio a divergência, e aí a divergência também utilizou dados empíricos. O ministro Herman Benjamin pontuou. Olha, ministro, ela estou com todo o respeito, eu acredito que essa grande massa de processo, justamente por ela ser muito grande, ela não pode ser tratada de uma maneira única. Ou seja, no entendimento da divergência, há peculiaridades de cada processo. Por exemplo, pode ser que um processo devedor possa estar querendo se esconder, pode ser caso de devedor, quanto mais, ou seja, existem peculiaridades no caso que exigem que o juiz tome uma decisão, que ele chama de suspensão crise do processo. Então, ele entendeu que não, que esse prazo não é automático, porque esse prazo, justamente por englobar um monte de processos, o juiz, ele deve analisar caso a caso se é o caso de suspender ou não o processo. E a partir dessa suspensão é que se inicia aquele prazo. que respeitou aí a jurisprudência do STJ. E é aqui, nesse voto do ministro Alator, que realmente começa a nossa pesquisa. porque a grande questão era, olha, ah, tá, então o judiciário está se utilizando de dados empíricos na construção da decisão judicial. Ok, vamos ser pragmáticos em relação a isso, vamos ser um pouco mais realistas e vamos esquecer a fundamentação jurídica. Vamos no plano empírico pragmático. de que maneira, e a pergunta era de que maneira o relator conseguiu cumprir esse desiderato. E foi isso que motivou nós aqui, nossos colegas, todos nós, a fazer essa pesquisa, procurar as sentenças e ver como esse precedente está sendo aplicado. Se ele, de fato, vai ter alguma relevância, se vai haver algum tipo de problema, se vai haver instalação de novos incidentes baseados na interpretação do STJ. Então, esse é o tópico da nossa pesquisa. E agora, já me encaminhando para o final, eu só gostaria de deixar aqui uma reflexão que eu também gosto de citar, já tem várias outras ocasiões, mas eu acho que o estudo empírico faz com que nós, juízes, leiamos diferentemente o que o ministro Ricardo Lewandowski fala sobre estatística. no caso lá do ICMS, o ministro Lewandowski contrariou a posição do ministro Barroso dizendo, olha, fiquei muito preocupado com esses grandes números de devedores no Brasil, mas eu quero dizê-los e encontrei conforto com o Mark Swain e aquela sua famosa frase de que Mark Swain falava que os dados são teimosos, mas as estatísticas são flexíveis. então eu acho que está na hora de nós tentarmos infirmar essa máxima que pode acontecer muitas vezes justamente pelo fato de não estudarmos, não analisarmos, não fazermos uma boa pesquisa e tampouco uma leitura de uma pesquisa empírica, é por isso que nós estamos aqui. Quero agradecer a todos e passo aqui a palavra para a professora Cecília Aspet. Muito obrigado. Bom, obrigada Roberto, obrigada a todos também pela apresentação, pela acolhida, depois quando for a minha fala de debatedor eu falo um pouco mais como a experiência de estar com vocês foi maravilhosa para mim também. Mas agora eu vou colocar aqui a nossa apresentação dos resultados que me incumbiu, deixa eu só pegar aqui o meu, vocês estão vendo a tela? Sim. Maravilha. Roberto já deu todo esse contexto inclusive da nossa pergunta de pesquisa que foi muito bem traçada pelo grupo de como então tem sido a interpretação conferida pelos juízes e pelos embargadores aqui no âmbito do TRF3 com relação ao julgamento do recurso especial 1340533. Só a gente colocou aqui uma rápida uma consolidação dessa pergunta de pesquisa na linha do que a Roberta acabou de falar como se deu a eventual aplicação do precedente especialmente no que toca a interpretação conferida pelos julgadores que se utilizaram desse precedente em suas decisões no âmbito das execuções fiscais em curso. Também é legal colocar questões de fundo que foram traçadas a partir dessa pergunta de pesquisa. Então questionamentos colaterais como desdobramentos dessa pergunta que também passaram pelo nosso trajeto metodológico. Se houve a subsunção linear das diretrizes estabelecidas no precedente como o Roberto mencionou são muitas é um julgado complexo eu aqui posso falar do ponto de vista de alguém que não atua com execução fiscal é um julgado de difícil interpretação com muitos apontamentos. Se houve aplicação do julgado proferido nessa aplicação ela demanda um exame minucioso de aspectos fáticos para fins de sua aplicação e consequente extinção da execução também era uma pergunta se há necessidade de organização dos trabalhos cartorários visando a seleção e separação dos feitos passíveis de serem sentenciados mediante aplicação do precedente especialmente considerando que o modo de condução das atividades jurisdicionais quase nunca é uniforme então questões relacionadas ao gerenciamento e como que o precedente demandaria adaptações nas atividades jurisdicionais e de gestão cartorária e basicamente de que forma os juízes estão aplicando o precedente diversas poderiam ser as escolhas metodológicas para responder a todas essas questões de fundo depois de bastante debate no grupo chegamos a uma seguinte conformação metodológica vamos então olhar para as decisões judiciais que foram proferidas desde a promulgação desde a publicação do precedente até o nosso recorte de pesquisa em 2019 usando a base o MAMPS Cachê que eu não conhecia mais um fruto dessa interação entre a academia e o judiciário ou seja ninguém melhor do que os juízes e quem está dentro da estrutura do judiciário para saber quais os melhores dados a serem utilizados o que esses dados oferecem as suas limitações essa é uma base de dados que traz informações de processos físicos porque se a gente vai olhar a aplicação do precedente em casos que poderiam ter uma prescrição são casos mais antigos a amostra a gente definiu a amostra a partir dessa base de dados aplicando termos que nos levassem ao precedente ou seja a menção do precedente na decisão judicial vale até aqui uma anotação a esse respeito a gente tinha uma primeira intenção de verificar se o precedente estava sendo aplicado de forma consistente de forma significativa ou não o que demandaria uma comparação entre decisões nas quais o precedente foi aplicado e nas quais ele não foi aplicado mas isso seria uma pesquisa gigantesca a gente teria que basicamente olhar todos os casos em que a prescrição intercorrente é discutida e uma comparação que seria bastante complexa então tendo em vista até o âmbito temporal que nós teríamos o lapso temporal para fazer essa pesquisa e esse interesse em entender um pouco mais a fundo os desafios de aplicação do precedente a gente fez a decisão de definir a amostra pelas decisões que o precedente é mencionado então que ele é aplicado então menos uma pergunta sobre se o precedente é aplicado e mais uma pergunta sobre como ele é aplicado e a partir da definição da amostra que quem pesquisa faz pesquisa empírica principalmente pesquisa de decisões judiciais sabe que é uma etapa complexa foram diversas semanas de idas e vindas dessa base de tentativas exploratórias definida a amostra nós definimos os instrumentos de coleta ou seja quais seriam as perguntas que nós faríamos a essas decisões e fizemos um questionário que resultaria numa outra base de dados agora estruturada por essas perguntas e que foi inclusive instrumentalizado esse questionário pelo Google Forms como é muito comum de se fazer de utilizar algum tipo de mecanismo como esse para que todos os membros da equipe pudessem analisar as decisões judiciais Bom, nosso instrumento então foi colocado em uso toda a equipe utilizou tabulou as decisões isso a gente foi formando a nossa base de dados estruturada de quando em quando a gente tinha que revisar esse instrumento também é algo muito comum ver se todas as perguntas ainda faziam sentido e também revisar a amostra fizemos algumas exclusões que eu já vou explicar aqui também na amostra de decisões que foram analisadas e finalmente a parte que eu acho mais gostosa de uma pesquisa empírica tendo agora os dados coletados a base estruturada ou seja a gente tinha toda toda essa análise que foi feita pela equipe das decisões judiciais a gente podia olhar para isso e fazer os cruzamentos fazer extrair os dados que agora o pessoal vai apresentar de quantas decisões então foram usaram o precedente para reconhecer a prescrição intercorrente em quantos casos a fazenda pública concordou com a aplicação do precedente por aí vai então a gente fez uma série de exercícios para extrair dados dessa base discutimos em grupo para tentar entender o que esses dados então nos diziam e novamente mais um grande atributo de ter essa equipe com esses juízes extremamente experientes que conseguiram analisar e interpretar esses dados de uma forma que eu jamais teria conseguido além de analisar os dados em si eles também analisaram a fundo as decisões judiciais então a gente teve uma etapa quantitativa da análise das decisões e uma etapa qualitativa ou seja no teor das decisões o que mais poderia ser extraído para responder essa pergunta de como o precedente vem sendo aplicado então esse é o nosso percurso metodológico de forma bastante simples também para não me delongar e só para trazer aqui alguns dados específicos sobre o recorte de pesquisa para quem tiver maior interesse o nosso lapso temporal foi da publicação do precedente em 17 de outubro de 2018 até a data que a gente fez o recorte da base que foi 1º de novembro de 2019 esses foram os termos que nós utilizamos para identificar nas decisões judiciais o uso do precedente a gente extraiu algumas exclusões de dados que não decisões que não se encaixavam nesse recorte então a gente acabou excluindo algumas decisões chegamos no número de 693 e depois a gente excluiu alguns julgados específicos de um determinado juiz que foi meio o que a gente chama um outlier ou seja saiu da curva acabou proferindo um número muito significativo de decisões iguais com os mesmos termos nosso relatório inclusive a gente reproduz essa decisão mas para não ter um número muito discrepante a gente justifica essa exclusão e a gente acaba aí com o número de 447 então queria só dizer que esse grupo leu muitas decisões com muita atenção de forma bastante cuidadosa para chegar nos resultados que eles vão apresentar agora a seguir professora Cecília eu pediria se fosse possível tirar o compartilhamento de tela um momentinho Eric só um minutinho antes de você começar eu queria pedir para a Maria Cecília que ela se autodescrição que ela acabou por não fazer nossa eu fiquei treinando na minha cabeça e esqueci eu sou uma mulher branca de cabelo preto mais ou menos na altura dos ombros e estou usando uma enxarpe vermelha porque hoje está bastante frio então esse foi o dress code da noite não passar frio muito obrigado posso prosseguir? então meu nome é Eric Gramstrup já fui apresentado faria a minha autodescrição como foi pedido eu sou um homem branco de meia idade o cabelo já foi castanho está grisalho agora e estou vestindo camisa social palitosa estou no meu home office então quem não puder enxergar imagine atrás de mim estantes livros esse ambiente do qual estou falando esse precedente aqui fizeram referência os colegas Roberto professora Cecília Aspet ele chamou nossa atenção porque ele é tudo exceto um precedente qualificado que trata tradicionalmente de prescrição não se deve imaginar esse julgado cujo impacto nós estudamos como um simples acordo que fala de prazo prescricional termo inicial termo final porque ele é tudo menos isso esse julgado é uma reflexão sobre como devem ser alocados os recursos no judiciário o que significa inércia do credor e como essa inércia deve ser redefinida o que eu penso depois gostaria de comentar um pouquinho sobre isso nas conclusões mas como essa inércia pode impactar outros ramos do direito não apenas o processo tributário não apenas a execução fiscal e se trata de um precedente interessantíssimo porque ele não se contém na elaboração de teses jurídicas mas ele parte inclusive para dar exemplos de aplicação e como ele próprio precedente poderia ser aplicado em cada caso concreto eu jamais tinha visto um julgado usar essa técnica de vinculação já que nós estamos falando de um precedente qualificado então todos esses aspectos mais aqueles que já foram comentados chamaram a nossa atenção daí que seguindo o método que foi já descrito pela professora Cecília nós tabulamos e organizamos os dados que vem a seguir eu vou tentar compartilhar a minha tela agora indagos se deu certo se estão vendo está bem bom esse primeiro gráfico que está sendo mostrado aqui ele ele mostra daquelas decisões que foram mencionadas pela professora Cecília a quantidade de decisões por grau de jurisdição né o que que nós constatamos não só porque muitos julgados estavam próximos ainda da publicação do precedente como também pelo fato de que em muitas ocasiões houve reconhecimento da prescrição pela parte exequente a grande massa de julgados são julgados de primeiro grau né não só porque naquele momento em que estava sendo feita a pesquisa não haviam subido ainda muitos feitos para o segundo grau mas também porque nós percebemos que muitas vezes a questão se esgotou mesmo em primeiro grau de jurisdição sem recurso e também sem reexame necessário porque não havia necessidade dele o que indica pode estar indicando a eficiência daquele precedente em termos de racionalização do trabalho judiciário essa impressão ela parece ser confirmada aqui neste segundo gráfico em que se mostra a quantidade de vezes em que houve concordância do exequente ou seja o credor interessado na cobrança daquela dívida ativa a quantidade de vezes de ocasiões em que ele assentiu ele disse não realmente está prescrito eu abro mão de prosseguir nessa cobrança e houve até um um número significativo de vezes em que isso ocorreu podem perceber que houve também um número aproximadamente não igual mas bem aproximado de ocasiões em que o exequente discordou da decretação da prescrição mas isso se deve ao fato de que restam ainda muitas dúvidas interpretativas na própria aplicação do precedente e houve um determinado número de casos em que não constou da decisão judicial foi um número pequeno mas não constou da decisão judicial se o exequente havia ou não concordado com a decretação da prescrição então aqui se induz uma posição mais ativista por parte do juiz que decretou a prescrição nesse terceiro gráfico o que foi resumido seria a fundamentação básica da decisão se a prescrição foi reconhecida com a aplicação do precedente qualificado ou não ou demais casos podem ver que na maioria esmagadora das vezes houve menção ao precedente e ele foi expressamente empregado na fundamentação mas nós percebemos interpretando muitas dessas decisões que um grande número de vezes o precedente era invocado como reforço argumentativo porque a prescrição poderia ter sido decretada com base em outros fundamentos talvez se trate essa é uma hipótese que nós arriscamos até nas nossas discussões e interpretações desses dados isso pode indicar uma estratégia voltada a que os processos não subissem em grande quantidade e que houvesse economia no reconhecimento final da prescrição sem a necessidade de que o feito ultrapassasse todas as instâncias que ele normalmente ultrapassaria então pode ter havido certamente houve o uso retórico do precedente em situações até que não seria necessário invocá-lo mas de qualquer maneira pode se ver aqui a grande quantidade de casos em que realmente a prescrição foi reconhecida mostrando novamente a eficiência desse precedente vinculante tal como ele foi levado à prática nas instâncias ordinárias nesse outro gráfico ele mostra a distribuição das decisões que nós examinamos conforme a origem conforme a subseção de origem e essa desigualdade aqui de números eu creio que ela poderia ser interpretada da seguinte forma nem todos os juízos tinham iguais números de feitos antigos em condições de aplicação imediata do precedente porque isso iria requerer um processo sem sucesso em termos de eficiência da execução por no mínimo seis anos cinco mais um ora nem todos os juízos contavam com uma grande quantidade ou sequer com qualquer quantidade de feitos nessa situação e é por isso que em algumas subseções houve um número muito maior de decisões do que em outras né simplesmente reflete o estado do estoque né que se encontrava perante os juízos no momento em que a nossa pesquisa foi realizada finalmente nós indagamos também com respeito a citação do executado se havia menção a citação do executado nessas decisões de fato né o precedente vinculante ele menciona a citação como um dos fatores né ao lado da localização de bens para se aferir se a execução é ou não eficiente e portanto se em termos de ineficiência né ela durando um tempo excessivo não mereceria mais alocação de recursos né na distribuição da jurisdição e nós percebemos aqui uma coisa bastante engraçada né em número apreciável aqui de decisões né bastante significativo 39% essa circunstância sequer constava dos relatórios das decisões havia tanta certeza né de que o processo estava prescrito e que provavelmente sequer haveria recurso em face da da decisão que decretou a prescrição que essa circunstância sequer constou em 39% dos casos né em alguns outros é houve sim inclusive houve citação pessoal nos termos da lei né que é feita ou por correspondência ou por mandado em outros casos não chegou a haver citação mas deve-se lembrar o seguinte né que em muitos casos a prescrição ela era interrompida pela inscrição endividativa né após 2005 e não pela citação né é daí que interpreta-se né que em muitos casos pôde haver a decretação superveniente da prescrição intercorrente mesmo sem haver citação da parte interessada neste outro gráfico foi tabulado o número de casos em que foi apresentada a defesa por parte do executado né então essa defesa na grande maioria das vezes em que ela foi apresentada e vejam que não é um número tão grande assim né mas na maior parte das vezes ela foi apresentada como era de se imaginar por via da exceção de pré-executividade porque caso alguém algum alguém do público que esteja nos assistindo não esteja familiarizado com esse processo isso ocorre porque o executado nesse caso pra apresentar esse tipo de defesa ele não precisa garantir o juízo ele não precisa apresentar a garantia do juízo então não é de estranhar que na grande maioria das vezes em que houve defesa essa defesa foi a exceção de pré-executividade porque ela é mais prática do ponto de vista do executado num número muito pequeno de vezes né houve a apresentação da ligação de prescrição em embargos à execução mas vejam que interessante né o resto do gráfico na esmagadora maioria dos casos ou não houve defesa ou a decisão sequer mencionou se ela houve o que nos leva a acreditar que não houve né que sequer foi apresentada defesa de qualquer espécie pelo executado esses dados parecem estar em harmonia com aqueles primeiros gráficos que eu apresentei em que se constatou que em um grande número de casos houve concordância do exequente e por isso a apresentação de eventual defesa baseada na prescrição não foi tão importante não se revelou importante né já que um grande número de vezes o exequente assentiu ele disse não realmente eu concordo que houve prescrição e simplesmente não vale a pena levar isto adiante e neste último se verificou nas decisões se houve ou não a decretação da suspensão da execução pelo juiz do feito lembrando que como disse o colega Roberto na sua exposição essa suspensão ela não era importante para a prescrição em si mas o precedente vinculante afirmava que ainda que não fosse relevante para a verificação da prescrição havia o dever de ofício do juiz de decretá-la se ele constatasse né que não houve citação bem sucedida ou não houve penhora bem sucedida né e ao suspender intimasse né a parte exequente dessa suspensão fazendo depois arquivar os autos então vejam que interessante né metade das decisões não constou no relatório se essa suspensão foi decretada em um número pequeno digamos assim um terço dos casos né houve formalmente a suspensão pelo prazo de um ano né e num outro uma outra quantidade assim apreciável de vezes né essa suspensão não foi sequer decretada então o que que isso parece indicar né que precisamos né seguir né um pouco mais de perto o precedente vinculante tomando cuidado de decretar essa suspensão como lá se determinou mas de qualquer maneira como já era previsto né isso não causou prejuízo para o reconhecimento da prescrição naquele enorme número de casos que eu mostrei lá atrás no outro gráfico né e que tipo de ineficiência foi decisiva para a prescrição porque essa é uma prescrição ineficiência é isso que ela é né se fosse definir em uma única expressão uma expressão concisa né a gente chamaria essa prescrição do artigo 40 de prescrição ineficiência da execução pois bem na maioria dos casos né não houve um esforço suficiente da parte exequente na localização de bens então eu diria o precedente está sendo aplicado dentro do seu espírito esses números sugerem que sim né eles sugerem que sim que vejam o segundo fator ali foi a falta de um esforço né do exequente de colaboração né para a localização do devedor né então os dois principais fatores foram esses né o que parece também sugerir parece indicar né que o precedente está sendo aplicado bem na linha do seu relator né que falava olha a execução tem um custo para a justiça ela ocupa recursos que poderiam estar sendo alocados em outros modos de distribuição de justiça então se ela dura muito tempo sem essa eficiência ou seja sem achar devedor sem achar bens penhoráveis simplesmente não vale a pena que ela continue esse dizendo de forma resumida que foi o consequencialismo né se nós podemos chamar assim desse precedente vinculante e aparentemente aqui na terceira região né esse consequencialismo foi compreendido e está sendo aplicado pelas instâncias ordinárias eu creio que esse foi o último gráfico com isso eu encerro essa parte da apresentação muito obrigado eu vou tirar o compartilhamento Paulo está com o microfone cortado boa tarde a todos agora sim primeiro a autodescrição não inicialmente eu gostaria de dizer que foi uma honra participar desse grupo ao lado de colegas tão notáveis e o convite que o doutor Lunderno me fez realmente foi irrecusável tendo em vista a envergadura dessa pesquisa empírica né e o trabalho que foi executado fiquei muito feliz por ter participado agradeço imensamente o desembargador Nardelli e todos os colegas que fizeram parte dessa dessa grandiosa tarefa né infelizmente chegou a uma conclusão bom inicialmente a minha autodescrição meu nome é Paulo Alberto Sarno já fui apresentado pelo colega Raul Mariano tenho 1,78m cabelo cabelo preto também inundado de cabelos brancos estou visitando um polo verazul estou no meu ambiente aqui de home office e atrás de mim tem uma parede branca uma foto do Matheus também quando meu filho era pequeno basicamente é isso bom com relação ao trabalho especificamente dessa apresentação cabe a mim aqui apresentar a conclusão essa conclusão na verdade ela foi construída ela já foi apresentada na verdade durante a fala dos colegas que me antecederam especialmente considerando a fala do colega que apresentou aqui os dados que nós conseguimos coletar ao tempo da pesquisa empírica essa aplicação o que observamos nessa pesquisa empírica em primeiro lugar observamos que houve aplicação do precedente pelos magistrados agora essa aplicação não se deu de uma forma linear em alguns casos nós verificamos que houve um planejamento da atividade jurisdicional para aplicação do precedente com seleção de processos exame desses processos para fins de verificação e da possibilidade de incorporar esse precedente em determinado julgado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em outros casos o que nós observamos é que houve uma citação do precedente como um mero reforço argumentativo com os colegas que já se pronunciaram aqui afirmar de uma forma enfática o que esse precedente trouxe para nós e é um precedente de grande envergadura ele trouxe para nós a possibilidade de diminuição do acervo e de um gerenciamento processual dentro de uma unidade jurisdicional eu acho que esse é o grande ganho que nós temos com esse precedente essa é uma conclusão do nosso trabalho eu costumo dizer e até faço um relato aqui de que eu vejo esse precedente como se fosse assim um regime de verdadeira tutela jurisdicional diferenciada que teve gênese na própria criação jurisprudencial por que eu digo isso? porque dentro de um regime de tutela jurisdicional diferenciada o que nós temos é a perspectiva do resultado útil do processo é a perspectiva de apresentação de um resultado final e é exatamente isso que o precedente busca a preservação do andamento processual celere e de modo a propiciar o resultado útil do processo e com aproximação muitas vezes do direito material com o direito processual para conquista desse resultado útil por isso que eu albergo essa pesquisa e esse precedente histórico eu diria dentro desse contexto de regime de tutela jurisdicional diferencial e eu acho que isso é extremamente relevante e aí está o grande ganho dessa decisão dos dados coletados durante todo o trabalho de pesquisa empírica realizado eu vou destacar agora aqueles que eu acho que são os mais relevantes e que foram mencionados pelo colega Eric um deles por exemplo é que em 93% um dado extremamente relevante dos casos em que houve a menção precedente a prescrição intercorrente foi reconhecida pelo magistrado isso é um dado extremamente relevante o segundo dado também mencionado pelo colega Eric é que em 73% dos casos mencionados não houve relato expresso de suspensão do processo o que isso significa não significa não só aplicação do precedente mas significa que esse precedente trouxe uma nova dimensão do conceito de inércia para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente esse é o dado que se extrai desse exame de que 73% dos casos examinados não houve relato expresso de suspensão por que isso? porque antes do advento desse recurso especial do julgado do STJ o reconhecimento da prescrição intercorrente tinha com pressuposto o exame específico dessa suspensão do processo nos termos do artigo 40 da lei 6.830 de 80 após o advento como nós podemos observar colegas deixaram até mesmo de mencionar a suspensão desse precedente suspensão do processo para fins do reconhecimento da prescrição intercorrente e isso demonstra claramente uma nova visão uma nova dimensão desse contexto desse conceito de inércia para fins de reconhecimento da prescrição e outro dado que obviamente vinculado a esse não tenho dúvida é que número significativo de processos foi extinto especialmente em decorrência de dois fatores um frustração ou insuficiência da constrição judicial realizada ou seja muitos processos foram extintos porque a penhora realizada nos autos era insuficiente ou porque houve realmente uma frustração de 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 busca na busca de de bens suscetíveis de constituição judicial nos autos isso é extremamente relevante porque isso traz novamente o conceito um novo conceito de de inércia para fins de aplicação do precedente muitas vezes no passado muitos entendiam que um mero pedido de prazo da fazenda poderia suscitar nos autos a ideia de que a fazenda estava atuando positivamente para evitar a prescrição intercorrente esse conceito já não existe mais esse conceito já não é tão não é mais relevante não é e não é suficiente para manter o processo em curso na unidade judicial isso é muito importante ser destacado o outro detalhe é que em 43% dos seitos examinados houve concordância da fazenda esse foi um aspecto estudado compreendido por nós como uma aceitação do precedente além das fronteiras do poder judiciário em 43% dos casos em que houve efetivamente o reconhecimento da fazenda nós percebemos que além da fronteira do poder judiciário há um reconhecimento da envergadura e da potência desse precedente para efetivamente possibilitar a extinção de processos que não vão gerar um resultado útil final um outro dado importante é que essa pesquisa empírica ela foi realizada no momento imediatamente posterior ao advento do precedente e isso inviabilizou ou impediu a verificação do reflexo desse precedente em segundo grau de jurisdição porque nós fizemos no momento inicial em que o precedente estava sendo estudado ainda pelos colegas de primeiro grau estava sendo aplicado ainda pelos colegas de primeiro grau e muitas vezes como já salientei sem recurso da união porque em 43% dos casos houve efetivamente uma a concordância da união com a extinção do processo nosso objetivo principal nessa pesquisa foi de conteúdo quantitativo nós examinamos as decisões judiciais mas para sabermos efetivamente se esse precedente a extensão de aplicação desse precedente pelos colegas de primeiro grau nós temos que fazer uma pesquisa qualitativa é o que se sugere para que em entrevistas com magistrados nós possamos efetivamente reconhecer a extensão desse precedente e a aplicação dele pelos colegas de primeiro grau e pelos desembargadores aqui no âmbito do TRF da terceira região em resumo já quase terminando eu gostaria de salientar que esse precedente ele é dotado de uma notória envergadura e porque ele disciplinou como eu já disse no início um verdadeiro regime de tutela judiciar diferenciado em busca de um resultado útil do processo a aplicação desse precedente ela sugere evidentemente um melhor gerenciamento da atividade judicial e isso todos querem o judicionado quer o juiz quer a estrutura do poder judiciário quer é isso que se busca um resultado judicial efetivo e cérebro e esse precedente traz isso ele trouxe uma interpretação ampliativa do artigo 40 com uma visão de inércia completamente diferente daquela que existiu ao tempo do exame dessa questão apenas com um olhar voltado para o artigo 40 da lei 6.830 e assim consideramos que esse precedente é importantíssimo para realmente se bem manejado se bem utilizado no âmbito da atividade judicial ele é importantíssimo de extrema relevância para possibilitar realmente a diminuição efetiva do número de processos na vaga e a construção de uma justiça que se volte para o resultado útil do processo para o resultado efetivo devemos ficar com aqueles processos que realmente tem possibilidade de que a tutela judicial venha a ser construída em favor da sociedade para a reflexão tão somente é importante pensarmos se isso eu deixo para os debatedores e para o nosso grupo discutir se efetivamente dentro dessa visão consequencialista se esse precedente pode ser aplicado também em uma execução civil por título extrajudicial e se esse precedente pode ser aplicado também em uma fase de cumprimento de sentença tendo em vista que ele foi construído no âmbito da execução fiscal e para disciplinar o regime de construção de uma decisão dentro de um âmbito de uma execução fiscal então basicamente é isso eu acho que é um precedente em resumo de envergadura ímpar e que deve ser acolhido pelos magistrados e de modo para opiciar a efetiva entrega da tutela judicial e dentro de um dentro da duração razoável do processo procurei aqui sintetizar aquilo que observamos ao tempo da realização da pesquisa impílio e agora eu abro a possibilidade de podemos passar para os debates devolvendo a palavra para o doutor Nadelho ou doutor Raul Mariano obrigado Bom realmente essa pesquisa foi muito rica esse tema é um tema complexo mesmo esse repetitivo esse esse acórdão tentou sintetizar na realidade seis temas que estavam aguardando regulamentação no STJ na época o 566 67 68 69 70 71 então de fato eram muitos pontos a serem examinados e é interessante também contextualizar o momento que essa pesquisa foi feita porque o corte temporal que nós fizemos como a Cecília já anunciou nós estávamos em novembro de 2019 e a publicação dos embargos declaratórios desse recurso se deu em fevereiro desse ano de 2019 então era realmente há muito pouco tempo e a aplicação desse precedente pelos juízes ainda não havia talvez se mostrado como se nós analisássemos hoje como está hoje naquela época porque era um momento ainda inicial de fato e essa questão também que nós não pudemos visualizar o que acontecia na segunda instância porque os processos não tinham tido tempo sequer de transitar para a instância recursal ainda daquele momento e além dessa dificuldade também queria só conseguir aqui que os juízes tiveram também que conciliar essa pesquisa com as suas tarefas diárias da jurisdição e isso foi demandou um esforço uma conciliação de agendas uma dedicação especial de todos porque nós tínhamos muitas dificuldades de conseguir as autorizações necessárias a complexidade foi bastante grande porque reuniu os juízes de outras subseções inclusive que precisavam se deslocar com antecedência enfim foi uma complexidade estrutural muito grande mas foi também uma escola para que a gente pudesse orientar e organizar os próximos trabalhos Consolim você pediu a palavra você quer dizer algo? Pois é se possível rapidamente prometo ser breve bom primeiro a autodescrição é necessária ainda que rapidamente gostei da da introdução do Eric sou um homem branco de meia idade meia idade sugere mais de 50 anos no caso quase 60 58 mas então meia idade foi muito bom na próxima vou usar só a meia idade mas cabelos castanhos escuros que os grisários estão tomando conta não tem jeito e ao meu fundo atrás de mim está uma cortina branca e estou vestindo aqui um blazer verde e uma camisa predominantemente azul embaixo do blazer é bom só uma observação rápida que acho que os colegas já falaram mas no decorrer do trabalho e coube a mim uma parte desse trabalho e foram verificados três grandes grupos de decisões né então o que nos chamou a atenção é que teve aquela aplicação do precedente de maneira pura vamos dizer assim acho que o Roberto cunhou essa palavra no decorrer dos nossos debates né quando não houve uma inércia completa da fazenda mas que não teve efetividade então foi aplicado o precedente num segundo momento houve uma inércia total basicamente a ideia da aplicação do artigo 40 que houve a prescrição mas ainda assim estava lá mencionado o precedente e também numa terceira situação em que houve uma prescrição direta na redação antiga do 174 do CTN em que o mero despacho do magistrado não interrompia a prescrição o que revela também a existência de processos antigos né e que estava estava lá também mencionado o precedente o que lembra nessas duas situações que não era absolutamente necessário se reportar ao precedente lembra que era figura cunhada no direito penal de soldado de reserva né em que um crime menor subsidiário a um crime maior ele estará para segurar né a punição ou a verificação a configuração de um delito e nos chamou bastante atenção isso mas o fato é que isso vem ao encontro como especialmente o colega Roberto mencionou e também nas conclusões outros colegas mencionaram essa aplicação mais ampla do precedente né verificado talvez dando concretude maior ao princípio da eficiência e daí já nos remete isso a ideia de uma melhor governança do judiciário de acordo com a meta 9 do CNJ que com o objetivo de integrar a agenda 2030 né que paz justiça e instituições eficazes então parece que isso revela a importância na envergadura como o colega Paulo falou do precedente e a atualidade desse presidente em que procura fazer com que o judiciário desenvolva ações muito objetivas e claras no sentido de que é preciso realmente dar eficiência dar concretude às suas ações né como uma verdadeira uma ação catalítica transformadora em relação aos demais entes as demais pessoas olha vindo pra cá alguma coisa vai acontecer e num espaço não muito amplo como era antigamente então realmente revela a importância do assunto e eu fiquei muito feliz em participar talvez no início foi um que mais tinha perguntado porque eu estava afastado em vara acumulativa afastado de várias execuções penais e eu estava ladeado dos craques da execução fiscal melhor dizendo execução fiscal e sempre me deram um apoio muito grande agradeço demais foi uma honra ter participado dessa pesquisa agradeço ao doutor Lunardelli a doutor Teresia que deu continuidade ao trabalho ao Raul enfim e aos colegas a professora Cecília que sempre nos orientou foi espetacular também e fiquei muito feliz mas eram esses os destaques que eu queria passar e realmente fiquei muito feliz de ter participado desse trabalho obrigado a todos Eric você pediu a palavra também e queria pedir que fosse rapidamente porque nós já estouramos o nosso tempo aqui sim é só realmente é só uma observação rápida um ponto que eu acabei me esquecendo de mencionar foi o seguinte nós estávamos preocupados no período pré-pesquisa em saber como as instâncias ordinárias aqui na terceira região iam receber o precedente porque não é da tradição do nosso direito aplicar novos critérios de prescrição para trás e esse precedente faz isso ele quebra com a tradição se a gente for olhar um autor clássico como Carlos Maximiliano ele vai recomendar que nunca se faça isso que essa era a visão clássica a visão tradicional e o precedente rompe com com muita coisa não só com o conceito de inércio ele rompe com a visão tradicional da prescrição no direito brasileiro no fundo no fundo eu acho que foi isso que nos motivou eu acabei me esquecendo de mencionar esse assunto obrigado um ponto realmente importante obrigado por ter esclarecido de fato o tempo já está um pouco avançado eu vou passar a próxima fase da nossa debate e vou considerar a palavra então a desmagadora Thais Schilling para que faça suas considerações para o primeiro lugar o tempo aproximado tem em torno de 20 minutos muito obrigada Raul uma boa noite a todos vou começar fazendo a minha descrição para eu não esquecer seguindo a recomendação da escola eu sou uma mulher branca meus cabelos são compridos mas estão presos são castanho claro que já esconde assim alguns bastante alguns fios grisalhos eu visto uma roupa de frio hoje estou bem casacada uns três casacos um em cima do outro e uma manta porque aqui realmente em Porto Alegre está bastante frio atrás de mim tem um fundo verde claro alguns móveis de escritório e a minha direita aqui tem um pouquinho de Porto Alegre para quem quiser olhar da noite de Porto Alegre dá para enxergar um pouquinho eu gostaria muito em primeiro lugar de agradecer a oportunidade de conhecer a pesquisa e de estar aqui numa posição de poder eventualmente dialogar com os pesquisadores conhecer como é que ela foi feita também conhecer um pouco mais o bastidor que eu acho que para quem gosta de pesquisa é algo que realmente uma oportunidade muito muito importante quero também cumprimentar os amigos que estão aqui fazia tempo que eu não vi o Eric já fazia já tivemos juntos aí pelo centro de inteligência e dizer que para mim o que já marca de maneira extremamente positiva o trabalho é o fato de que ele começa contextualizando contextualizando muito o momento em que aquilo está sendo feito contextualizando muito a própria importância daquela pesquisa e a própria importância daquele precedente e mais do que isso os pesquisadores se colocam se colocam como pessoas que estão enxergando todo aquele fenômeno que estão pesquisando a partir de dentro o que é um desafio a mais porque a nossa tendência por estar dentro é normalmente já partir direto para uma avaliação sobre o conteúdo da decisão se a gente concorda se a gente não concorda se a gente faria diferente assumir um olhar de pesquisador é um exercício que não é fácil para quem trabalha com o direito então queria cumprimentar e especialmente eu acho que o que nós podemos fazer quando vamos fazer pesquisa é justamente reconhecer que estamos dentro e que somos sujeitos a isso para que a gente possa controlar eventualmente essa nossa tendência de fazer avaliação em relação ao conteúdo em si das decisões especialmente quando a gente se dispõe a examinar o conteúdo das decisões de uma forma objetiva como vocês fizeram então bom em relação a esse contexto me chamou bastante atenção a preocupação que vocês tiveram logo no início de dizer que esse julgado ele vem na esteira de outras medidas que vinham sendo tomadas já a partir da constatação do quanto a execução fiscal é um fator de congestionamento do poder judiciário o quanto ela é ineficiente que é algo com o que nós nos deparamos já faz bastante tempo mas que a partir daquela pesquisa do IPES se escancara e a partir dali outras informações começam a ser colhidas o próprio CNJ lança um olhar mais qualificado para isso começa a trabalhar com dados também sobre isso e nós então nos colocamos numa condição de precisar buscar entender um pouco mais esse fenômeno e como quase tudo quando a gente lida com fenômenos complexos acontece a nossa tendência é sempre buscar soluções para os sintomas que a gente consegue enxergar então a gente enxerga o congestionamento e várias ações são direcionadas ao congestionamento como se o congestionamento fosse em si o problema e não aquilo que gera o congestionamento aquilo que produz o congestionamento e eu acho que talvez o que esse julgado traga de diferente seja o fato de que ele vai um pouco antes do congestionamento e olha para aquilo que gerou o problema que é a inércia e nos faz então falar a respeito da inércia e tentar compreender a inércia e eu acho que ele não para por aí porque ao dar o conceito de inércia ao trabalhar com esse conceito enquanto precedente trazendo para raça e decidente daquele precedente o conceito de inércia nos pauta uma série de outras condutas nos pauta a possibilidade inclusive já respondendo a provocação do Paulo que falou será que isso é possível aplicar em outras execuções nas execuções comuns será que nós podemos me parece que sim na verdade para mim coerência sistêmica sistema de precedentes significa a possibilidade de nós podemos extrair a raça e decidente dos precedentes e verificar em que outras circunstâncias ela se justifica se não de maneira completa igual absoluta se não de forma totalmente vinculante mas como inspiração para construir o raciocínio que depois vai nos ajudar a resolver outros casos então me parece que esse julgado tem todo todo esse mérito não é de nos trazer esse conceito de inércia e é interessante pensar que talvez as causas não tivessem sendo até esse momento as causas desse congestionamento tangenciadas porque o nosso problema não é o congestionamento nosso problema não é o congestionamento o propósito que nós temos que perseguir é na verdade a possibilidade da recuperação desse crédito em que medida esses instrumentos todos que nós estamos usando estão nos levando à recuperação do crédito mas será que nós compartilhamos desse propósito será que nós enquanto sociedade vamos pensar assim não só enquanto poder judiciário mas será que todos percebem que estão atuando em direção ao mesmo propósito ou cada um olha para o seu contexto e diz assim eu preciso resolver essa quantidade de processos essa tonelada de processos está me incomodando e me parece que esse julgado ele de alguma forma posiciona as coisas e traz para o centro a utilidade em si da própria prestação jurisdicional no caso das execuções fiscais o que se espera do judiciário com a execução fiscal o que o credor quer com a execução fiscal e de que forma nós estamos trabalhando para isso então assim achei extremamente válido a gente perceber através da pesquisa qual foi o impacto que essa construção jurídica teve sobre o resultado que veio depois através das decisões judiciais muito interessante a amostra ter feito aquela distinção que vocês acabaram de comentar entre os três tipos de decisão aquela decisão que aplica o precedente como rácio decidente mesmo assim o fundamento determinante é o precedente é o conceito de inércia que veio do precedente portanto eu vou aplicar inclusive para situações em que houve alguma movimentação houve distação houve alguma penhora esse é o autêntico vamos dizer é o caso mais semelhante aquele que foi julgado mas ele também vem como reforço argumentativo nas outras duas situações nas outras duas situações em que talvez ele nem precisasse ser utilizado porque a própria legislação já construía alternativas para resolver aqueles casos não é então me pareceu muito interessante porque nós podemos sim usar o precedente como rácio e nós podemos usar o precedente também como um reforço argumentativo e isso vai nos dar coerência isso vai nos permitir gerar com as nossas decisões previsibilidade que no fundo é tudo que se buscou obter segurança jurídica como modelo de precedentes e as pessoas poderem ter uma expectativa do que vai acontecer diante daquela situação e isso gera um movimento em direção à segurança jurídica a questão outra coisa que me chama atenção nesse julgado e que acho que a pesquisa pesca muito bem teve uma ampliação da questão que estava submetida à cognição porque a questão que estava em julgamento era se havia ou não obrigatoriedade de intimar o credor antes do arquivamento essa era a questão inicial mas o julgado foi muito além disso e isso nos remete a uma característica do nosso modelo que é uma característica muito nossa é o grau de abstração que nós conseguimos obter através de um precedente isso é bom nesse caso foi bom porque nesse caso nos trouxe inclusive algo que a gente vai poder utilizar para resolver um sem número de coisas mas isso pode ser perigoso também quando se abre demais a cognição porque o que o STJ em última análise faz quando ele amplia a cognição ele vai estabelecer um princípio jurídico que vai poder se aplicar que ele vai extrair de um caso em que aquele princípio não vinha sendo questionado ele vai extrair um princípio para além daquilo que os fatos da causa que estavam em julgamento justificariam que fosse construído e aí a gente entra num espaço relativamente perigoso nebuloso de será que isso aqui não excede um pouco a competência dos tribunais superiores em que medida o tribunal superior pode extrair uma tese a partir de algo que não foi decidido será que isso é efetivamente vinculante será que isso pode vincular as decisões subsequentes nesse caso nós queremos que vinculem sem dúvida nenhuma até porque nos trouxe ferramentas para trabalhar que nos são extremamente úteis e talvez num conjunto como vocês disseram foi um conjunto não foi um caso só que foi levado a julgamento se pudesse tirar daquele conjunto elementos de fato que possam de maneira mais tranquila justificar a abstração dessa tese que saiu desse julgamento e esse conceito é um conceito importante agora o que eu quero dizer é que independentemente de ser ou não ser vinculante eu acho que a gente está entrando num outro momento dentro do nosso sistema jurídico em que as decisões judiciais elas passam a ser respeitadas por serem decisões judiciais por trazerem a interpretação das normas e nós se nós mesmos enquanto poder judiciário formos capazes de seguir as nossas próprias decisões a tendência é que cada vez mais um precedente se firme como fonte primária do direito ainda que eventualmente ele não precise ser um precedente vinculante pode ser que daqui a uns anos antes mesmo de afetar uma determinada questão o fato de nós termos várias decisões no mesmo sentido já seja algo mais confortante em termos de condicionamento de decisões do que ainda é hoje hoje a gente ainda está muito restrito à ideia de que só o precedente qualificado nos vincula mas é importantíssimo que a gente mesmo enquanto poder judiciário possa respeitar e essa pesquisa me parece que identifica bem que esse precedente vem sendo aplicado e mostra uma outra coisa também vocês mostraram que por exemplo questões como se foi suspenso ou não foi suspenso talvez não tenha sido tão importante em algumas decisões se teve ou não teve menção à citação às vezes quando começou e quando terminou o prazo também não foi importante e aí eu fico pensando assim talvez tenha uma razão para não estarem essas informações na decisão eu não digo os prazos porque prazos sempre vai ter que calcular mas determinadas informações talvez não estejam na decisão porque se nós formos olhar o precedente talvez elas não sejam fundamento determinante pelo contrário se chegou a dizer que independentemente do juiz ter declarado que o prazo está suspenso a partir de tal data o prazo está suspenso a partir de tal data então em que medida é necessário que essa informação venha né então me parece inclusive que isso revela a leitura que se obteve fazer daquele precedente os magistrados retiraram daquele precedente a interpretação de que dos fatos considerados alguns são importantes alguns são chamados fatos materiais aqueles que vão ser de fato raciodecidente e outros na verdade não são eles podem vir como um reforço mas não necessariamente eles vão ser condicionantes se eu modificar aquele fato a decisão vai ser a mesma é aquele teste que se faz para saber se é raciou se não é se eu tirar esse fato não vai mudar o resultado daquele julgamento então me pareceu importante e outro dado que me pareceu extremamente relevante é o quanto foi possível já captar a postura da fazenda nacional enfim da fazenda pública nesses processos a fazenda pública inclusive se antecipando e dizendo que concordava com o reconhecimento da prescrição isso para mim é um dado muito relevante porque a gente tinha ele de maneira um pouco assim eu acho até que a gente ainda tinha um preconceito muito grande no sentido de que a fazenda sempre ia se recusar porque é mais prático dizer que tomou providências de certa forma alivia a responsabilidade por não ter localizado bens não ter localizado devedor eu vou continuar pedindo eu não posso concordar porque parece que então eu estou estou prevaricando não estou indo até o final daquilo que eu poderia em busca do crédito e na verdade a gente percebe que não que a fazenda nacional já vem num processo não é de agora obviamente inclusive através das túmulas administrativas através de algumas recomendações que ocorrem mas ela já vem mudando de atitude e vem admitindo em determinados casos que não vai poder continuar com a sua sanha de manter a execução claro que a gente ainda tem lá os 48% que continuaram dizendo que não isso é o nosso sistema imunológico agindo eu acho que faz parte é sinal de que teve mudança nós vamos ter ainda pessoas resistindo e eu até fiquei muito curiosa porque eu queria saber se nesses 48% depois da decisão teve recurso porque eles disseram não pelo que eu entendi antes da decisão eles não queriam que aplicassem a prescrição mas será que se dispuseram a recorrer depois quantos por cento será que vieram a recorrer depois dessa decisão talvez tenham se conformado eu acho que isso demonstra um processo de absorção do nosso modelo de precedentes e dos precedentes que eu venho estudando talvez esse seja um dos mais paradigmáticos pela importância que tem em relação ao impacto mesmo meu Deus do céu execução fiscal é o que a gente mais tem em termos de congestionamento então essa decisão ela tem um valor muito grande para nós e a depender da maneira como ela fosse absorvida nós poderíamos ter aí um termômetro para saber de que maneira se absorveria os outros precedentes como tem sido absorvido determinados precedentes porque havia no início nós sabemos aquela expectativa de que os magistrados não iam se conformar juiz não ia aplicar precedente porque isso viola a independência funcional isso a gente viu e talvez na justiça federal para mim tenha ficado mais claro porque a gente lida muito com matéria de direito não sei se na justiça estadual o efeito foi exatamente o mesmo mas sem dúvida na fazenda pública deve ser muito parecido nós nos adaptamos muito rapidamente ao modelo nós gostamos de aplicar precedente e às vezes eu acho que a gente gosta até demais porque tem o risco do cara crachar da gente achar que está aplicando o precedente para um caso que é adequado e daqui a pouco a gente acaba julgando com base numa tese muito genérica casos que não tem nada a ver com a raça decidente daquele julgado que foi originar que deu origem àquela tese enfim são algumas colocações que eu queria fazer eu não quero me estender demais até para dar oportunidade para os demais falarem mas gostaria muitíssimo de cumprimentar e dizer que acredito que nós tenhamos que continuar com pesquisas como essa pesquisa de impacto de precedente para a gente poder conhecer inclusive de que maneira nós estamos absorvendo isso talvez nós pudéssemos absorver mais talvez talvez mas eu acho que essa pesquisa ela foi extremamente importante para que nós pudéssemos perceber que isso está acontecendo com uma certa naturalidade com uma certa naturalidade acho que levanta inclusive alguns alertas talvez a gente esteja aplicando assim de maneira meio linear porque aquela ideia de aplicar simplesmente invocar o RESP para todos os casos inclusive casos bastante diferentes pode eventualmente conduzir a algumas decisões que não se justificaria ainda aplicar o precedente mas me parece que há um movimento bastante claro no sentido de absorver e de dar bastante bastante efetividade queria agradecer a oportunidade me colocar à disposição para continuar essa conversa e mais uma vez cumprimentá-los nossos pesquisadores pelo trabalho e pelos resultados alcançados muito obrigada muito obrigado desembargadora excelentes comentários o sistema de precedentes realmente precisa ainda de um amadurecimento uma digestão maior por todos os operadores do direito o impacto é grande é importante para nós que lidamos com matéria de direito é muito mais útil talvez resolve uma gama de casos muito maiores mas ainda assim é um trabalho de gestão que estamos fazendo ainda é muito muito pouco tempo nessa prática diga antes de passar para a Suzana posso fazer um pequeno comentário eu já pedi a palavra que eu não sei levantar a mãozinha porque talvez eu tenha que estar antes do finalzinho eu queria só também destacar um ponto até porque a Suzana e a Cecília são grandes processos eu tenho que refletir um pouco sobre isso porque esse artigo 40 e a lei de execuções ciscais tem mais de 40 anos e nós já tínhamos naturalizado essa ideia de que o processo entrou com a execução essa interpretação já poderia ter ocorrido no passado e por que ela não ocorreu essa é a minha reflexão eu acho que nós temos uma grande onda de preocupação com eficiência gerenciamento e gestão no âmbito do poder judiciário é um conjunto de iniciativas que tende a modificar o quadro existente a partir de dados dados que o CNJ a academia tem mostrando olha isso é ineficiente esse quadro não pode continuar poderia ter sido feita uma reforma da lei de execuções fiscais para nós termos essa interpretação mas essa reforma não veio e tem um conjunto de reformas que são feitas pela mudança da interpretação da lei e a gente não valoriza as vezes e o que aconteceu aqui é que um conjunto de dados vindo tanto de pesquisas feitas pelo CNJ pelos centros de inteligência pela academia mostrando a ineficiência de determinados tipos de processo levou o judiciário a repensar a sua forma de interpretar o artigo 40 como ele vai ser aplicado o impacto disso é o que essa pesquisa tenta aprofundar tem muito a aprender com isso até com aplicação replicação se ele pode ser levado a outras circunstâncias mas é um pouco dessa mudança de mentalidade eu também só queria registrar aqui eu convidei o ministro Mauro Campos para esse debate mas ele não pôde participar porque ele hoje tem sessão da corte especial na STJ mas ele mandou a seguinte mensagem quando ele justificou que ele não podia ele falou assim também adianto que esse é um tema muito querido por mim queria muito poder participar mas ficarei na plateia mas ele cumprimentou a todos pela pesquisa pediu relatório de pesquisa e achou que era um debate relevantíssimo lamentou mesmo não poder estar presente que ele queria debater com todos os achados dessa pesquisa mas infelizmente não foi possível desculpa a interrupção aqui do da dinâmica mas eu queria colocar só essa pequena reflexão para vocês aí e registrar também esse recado do ministro Mauro Campos só concluindo o que eu estava dizendo na esteira do que a desembargadora também disse o limite da criação das normas pela jurisprudência a criação da norma da norma primária por um precedente que se pretende mais amplo do que de fato os fatos do processo comportam aqui nós olhamos para isso com uma certa naturalidade porque era algo desejado eram muitos temas que precisavam ser regulados e o caso propôs essa discussão mas até onde nós podemos aceitar que isso aconteça eventualmente se isso vier restringir um direito fundamental um direito de minoria ou alguma situação mais limítrofe onde haja conflitos de outros princípios então essa linha também divisória do limite do que podem os tribunais superiores quando elaboram as suas teses em adestrato é algo que também temos que aprender com ela com a prática da aplicação dos precedentes e sem mais delongas eu vou passar a palavra então professora Suzana o tempo está já se esgota professora com a palavra boa noite a todos queria agradecer antes de mais nada o convite para estar aqui vou botar meu meu cronômetro para rodar para não passar a estourar meu tempo mas queria agradecer o convite que me foi feito pelo desembargador Nadelli é um grande prazer estar aqui de novo no Antônio Justiça Federal ainda mais para debater pesquisa empírica e um tema tão interessante ligado à lidigância repetitiva que é a minha linha de pesquisa é um prazer estar aqui também com a minha parceira e amiga professora Cecília Asperte já nos encontramos hoje pela manhã estamos aqui de novo sempre muito bom ainda mais por uma pesquisa que foi orientada por ela e portanto com bastante rigor metodológico então é muito legal mesmo ela sempre ela sempre falava dessa pesquisa nós nos encontrávamos e ela falava orientando uma pesquisa orientando uma pesquisa da Justiça Federal super interessante e trazia uns dados meio que eu não conseguia ver tudo porque eu não estava envolvida com o projeto e aí tenho o prazer agora de ler o resultado dessa empreitada de todos os senhores é muito muito bacana e me despertou uma série de reflexões e queria também aqui pontuar a alegria de encontrar o Raul também para quem não me descrevi então eu vou me descrever eu sou uma mulher branca e apesar do Raul falar que eu fui professora dele eu tenho 45 anos porque eu sou professora de juiz federal vocês vão achar que eu já estou mais em outro momento eu estou com óculos foi eu que estava atrasado com o meu doutorado né Suzana é que o pós-graduação ele não tem essa coisa né de idade de faixa etária né eu estou com óculos meio avermelhado eu estou com uma blusa branca de frio porque está muito frio tenho o cabelo preto comprido e estou aqui na minha casa vocês não estão vendo mas eu tenho um aquecedor no meu pé saiu uma horinha para pegar está um gelado e uma biblioteca atrás com bastante livro e também uma luz que atrapalha bastante aqui para quem está me olhando mas não tem jeito são essas adaptações que a gente faz na pandemia bom gente eu acho antes de mais nada já comecei falando sobre isso assim meu papel como debatedor eu vou tentar trazer assim reflexões e reações à leitura dessa pesquisa mas antes de tudo eu queria realmente pontuar o quanto que é interessante os dados tão interessantes os dados de pesquisa que vocês trazem mas o quanto que é interessante um relatório de pesquisa realizado por juízes eu acho que operadores do direito fazendo pesquisa empírica sobre a sua própria banca de banco de dados é uma iniciativa bem inovadora do TRF que o TRF fez e que eu acho que tem que ser muito divulgada mesmo para mobilizar porque é necessário replicar essa iniciativa eu imagino o esforço que vocês tiveram tendo que lidar com as atividades do dia a dia audiência sentença e tudo mais e ainda se envolvendo um projeto com esse esforço mas é muito essencial para o nosso momento e nosso debate sobre quais são os rumos da justiça brasileira quais são as escolhas que a gente quer fazer quais são os valores que a gente está privilegiando a pesquisa empírica em si já é inovadora há poucos anos que a gente começa a falar e a fazer pesquisa empírica no direito uma década um pouco mais que isso na academia porque o estudo do direito sempre foi muito mais voltado para a interpretação normativa para a filosofia para a abstração fazendo parte desse movimento de orientação de trabalhos e de valorização da pesquisa empírica no direito é muito legal e ver que isso está se espalhando e despertando o interesse dos operadores do direito que não necessariamente estão com essa com essa pegada mais acadêmica ou estão também mas estão querendo olhar para o seu próprio umbigo e eu acho que algumas e é tão bacana quando a gente vê o relatório de pesquisa e acredito que vocês não tenham tido muito contato com a pesquisa empírica antes eu tive um pouco desse relato acho que foi uma experiência inicial e ver algumas frases que vocês colocam e que é o que eu ouço dos meus orientandos também quando eles vão fazer a sua primeira pesquisa empírica que é uma no final assim eu até coloquei isso sempre acontece nossa pesquisa empírica não mostrou só isso mostrou mais mas a pesquisa empírica realmente ela sempre mostra mais do que a gente está esperando e por isso que ela é tão bacana porque a realidade costuma ser muito mais complexa do que as nossas hipóteses as nossas hipóteses muitas vezes até se confirmam mas elas se qualificam pela pesquisa empírica porque é aquilo também que a gente estava esperando às vezes a gente nega a hipótese mas muitas vezes a gente de alguma forma confirma a nossa hipótese mas com uma série de nuances e de detalhamentos que fazem toda a diferença e que nos surpreendem muitas vezes então eu acho muito bacana outro ponto me chamou muita atenção quando vocês falaram que vocês tinham pensado em categorizar as decisões por dois conceitos não me lembro mais exatamente quais eram acho que eu anotei aqui mas quando vocês estavam falando de dificuldade que seja metodológica jurídica que vocês dizem que vocês queriam trabalhar com decisões lineares e não lineares e que a hora que vocês viram a realidade vocês não conseguiram catalogar porque é isso às vezes e era uma hipótese não deixava de ser uma hipótese implícita da pergunta de como que vocês fizeram vocês fizeram uma pergunta como os tribunais estão decidindo e vocês fizeram uma hipótese implícita de que seria possível categorizar de maneira binária essas decisões entre lineares e não lineares e durante a pesquisa vocês negaram essa hipótese vocês viram que não era possível essa categorização de como porque era muito mais complexo então queria aqui realmente parabenizar esse grupo parabenizar a iniciativa e dizer que foi que eu fiquei muito muito bem impressionada inclusive pelo rigor metodológico acho que tinha tem o dedo da Cecília aí sim mas eu acho que vocês têm muita cautela em explicar quais foram os recortes como é que se chegou na amostra como é que se leu então achei realmente digno de nota para quem está numa primeira experiência de pesquisa empírica e acho que embora seja inovador essa experiência ela também muito necessária nesse momento especialmente porque tem muita política judiciária sendo tratada sendo pensada com base em dados e eu acho que a experiência da pesquisa empírica para além de você ter o teu resultado de pesquisa e pensar sobre isso ela também nos capacita para entender sobre metodologia de pesquisa e para saber ler dados de outras pesquisas não sei se vocês concordam comigo mas depois dessa experiência talvez a forma como vocês leiam os dados do CNJ ou de qualquer outras pesquisas que vocês que cheguem a mão já é diferente porque a gente já sabe que existem pesquisas quanti quali que algumas são generalizáveis ou não e que a depender do rigor metodológico que exista eu posso chegar a conclusões toda pesquisa tem a sua validade a depender do seu rigor metodológico e a depender das suas escolhas de metodologia se elas são generalizáveis ou não generalizáveis e eu acho que isso é importante porque a gente vê hoje muitas vezes tantas decisões judiciais como algum de vocês falou mas eu acho que outros mas que de fato existem as decisões judiciais baseadas em dados mas muitas discussões sobre projetos de lei normativas do próprio CNJ pautados em dados e que podem ser que podem ser sujeitos a interpretações né então trago aqui só para ilustrar do que eu estou falando todo o debate sobre os projetos de lei de ação coletiva que é um tema que me é muito caro tem três projetos de lei em curso hoje no congresso sobre isso e determinados atores formadores de opinião trazendo muito dado de que as ações coletivas são usadas de maneira abusiva são usadas de maneira predatória e é sempre pautado pelo meu caso né o meu caso do escritório né e aí para quem já faz pesquisa empírica né isso não não é é um dado suficiente para se motivar uma política pública é preciso levantar dados para saber se isso é uma realidade se de fato existe um uso predatório para que a gente possa mover uma política pública judiciária de revisão das ações coletivas então eu acho que quanto mais nós operadores do direito nos colocarmos em contato com essa realidade com os dados que a pesquisa empírica nos traz e entendermos que para a gente enfrentar a crise do sistema de justiça precisa um diagnóstico correto dos problemas que é isso que vocês estão fazendo né um diagnóstico correto de como está sendo aplicado para ver prós contra a gente é difícil a gente fazer um movimento de política legislativa que realmente ataque né o problema né a gente precisa entender a doença para saber qual o remédio né e a pesquisa empírica é uma ferramenta muito interessante nesse caminho então para mim é revolucionário o judiciário está preocupado com isso e o judiciário está querendo pegar os seus bancos de dados e pensar sobre sobre a sua atuação e fazer pesquisa empírica mas superando então essa primeira fase que eu acho que é mais realmente uma essa minha esse meu entusiasmo ao ler o trabalho de pesquisa de vocês eu queria fazer algumas reflexões de mérito eu acho que tem dois grandes pontos que passam por todos muitos dos dados de pesquisa que vocês trouxeram aqui mas que que me chamaram atenção assim que eu queria compartilhar tem muita coisa a ver com o que a desembargadora Thais já falou mas eu acho que o primeiro ponto é um pouco sobre esse o professor Camilo Zufalato chama do precedente à brasileira né que de fato né para os teóricos desse tema principalmente do direito processual nem tanto do constitucional a gente se aponta bastante a perspectiva de que quando se falou em precedente no Brasil se fala muito obviamente na questão da segurança jurídica da uniformidade das decisões para se evitar para se trazer a previsibilidade mas é importante marcar que essa discussão em que a adoção dos sistemas de precedentes esses precedentes que vieram né desde das reformas do CPC anterior e agora foram ampliadas e consolidadas no CPC de 2015 vem num contexto de excesso de processo do judiciário de um judiciário que quer gerir acho que o desembargador Leonardo ele fala isso traz isso na fala dele né existe muito processo existe uma taxa de congestionamento muito grande é preciso enfrentar isso porque senão a gente vai continuar sempre num crescente do volume de processos e a técnica dos precedentes no Brasil ela é adotada também nesse contexto então o professor Camilo ele fala o precedente da brasileira ele é muito desenvolvido e pensado para gerir sempre houve possibilidade de decisões conflitantes e isso nunca incomodou tanto como agora né porque também esse contexto de processos de massa acho que talvez amplifica essa coisa da jurisprudência lotérica e existem várias pesquisas inclusive empíricas da pesquisa a pesquisa doutorado da CISA vai um pouco nesse sentido né de como principalmente o tribunal superiores o STJ que é o caso da pesquisa de doutorado da Cecília se utiliza dessas ferramentas para gestão né e quais são os problemas que ali ela relata na formação desses precedentes e o que eu como tenho um pouco essa linha de pesquisa a minha lente do olhar para resultados de pesquisa de vocês é um pouco essa se a gente adotou muito dos precedentes no Brasil para gerir porque a ideia também é para além da previsibilidade da segurança jurídica ela também é você tem um enunciado normativo que vai te ajudar a julgar que vai te facilitar a argumentação e vai fazer com que você possa utilizar aquele aquele aquela aquele enunciado e aplicar rapidamente esse livro acabar com aquele processo porque a questão já foi resolvida já está classificado é um precedente vinculante e aí quando eu vi o precedente eu não sou da justiça federal então assim para mim teve muita coisa que foi novidade quando eu li o precedente que vocês citaram eu falei gente mas como é que eles vão aplicar isso é tão complexo me lembrou um precedente também que foi um dos primeiros IRDRs que foi julgado no Brasil logo depois do 2015 que era uma questão de Santa Catarina que eles resolveram especificar quais eram os critérios para concessão de medicamento e era tanto ser era se for isso faz tal coisa se for aquilo faz tal coisa que você falava assim gente isso aqui não vai funcionar para gerir não vai funcionar para gerir porque está muito complicado para fazer isso aqui e aí quando eu li aquilo eu falei gente será que isso aqui funcionou e daí eu fiquei com a mesma pergunta de pesquisa que vocês tiveram originariamente que é será que isso está sendo aplicado sim ou não depois eu entendi que vocês fizeram essa opção de como porque era realmente complicado medir o não e aí eu acho assim como eu olhei muito com essa pergunta acho que o resultado de vocês é que fica para a gente compartilhar mesmo pode ser que a minha vocês até refutem a minha percepção que ela não faça muito sentido mas o que me parece que ele é utilizado mas dos dados de pesquisa que vocês trazem desse primeiro ano de aplicação ele é utilizado muito quando ele é fácil de aplicar e quando que ele é fácil de aplicar quando a fazenda concorda porque se a fazenda concordou vocês mesmo apontam tem muitos casos que eles nem marcam nos precedentes não marcam nem os lapsos temporais então assim mas se a fazenda está concordando já foi não tem resistência então se aplica o precedente 40 e tantos por cento dos casos aí funciona como mecanismo de gestão porque você não precisa ficar minucioso olhando e muitas vezes e aí e aí fica uma sugestão porque eu acho que os dados de vocês são tão interessantes que vocês podiam não sei se vocês têm ainda esforço para isso porque foi super esforço de levantamento mas cruzar gente tem tanto cruzamento aqui que eu fiquei morrendo de dúvida que eu queria muito que tivesse sido feito vocês falam do reforço argumentativo né e eu fico pensando se a utilização do precedente no reforço argumentativo foi nos mesmos casos que a fazenda concordou ou não porque eu queria saber disso entendeu porque se foi na verdade ali é duas coisas porque no caso do reforço argumentativo e eu achei super interessante eu não tinha levantado essa hipótese mas uma hipótese eu não me lembro quem foi que levantou de que talvez o precedente venha para obçar o recurso e eu acho que sim pode ser é uma sacada ele é de fácil aplicação porque na verdade eu nem estou tratando do caso dele que é o caso completo eu estou tratando de um outro caso de prescrição né seja aquelas que já seriam aplicadas antes do precedente a prescrição direta e aí eu uso o precedente mesmo meio que como argumento de autoridade para dizer ó vou matar mesmo esse processo aqui para não deixar ele subir né então mais uma vez é de fácil aplicação para a gestão né e eu não eu fiquei na dúvida se os casos em que a fazenda não concorda se são os casos de aplicação como reforço argumentativo ou não porque se forem fica mais evidenciado que o precedente ele é aplicado principalmente quando ele é mais fácil de ser aplicado entendeu não sei se uma ressuscita está fazendo algum sentido para vocês vocês tem 40% que é aplicado que a fazenda concorda e mais um volume de 40% que ele é aplicado sem a concordância da fazenda não é mais ou menos isso né se esses 40% que não são aplicados aliás que são aplicados sem a concordância da fazenda são majoritariamente os casos em que eles são utilizados como reforço argumentativo haveria uma baixa aplicação realmente com análise dos fatos entendeu do precedente para aqueles fatos em que a fazenda não concordou então é difícil e eu tenho que analisar os fatos e ser contrário a essa então eu gostaria desse cruzamento porque eu fiquei com essa dúvida para tentar pensar em quanto a utilização desse precedente está vindo como um fator de gestão nesse sentido de aplicar rápido para extinguir rápido talvez seja até um fenômeno do primeiro ano né que é então vamos levando pegar o que está mais fácil de julgar aqui depois a gente faz um outro tipo de gestão que é essa gestão mais específica de aplicação do precedente mas são todas hipóteses então eu eu fiquei um pouco com essa com essa impressão de que o presidente então é utilizado para extinguir né sem se ater muito aos fatos muitas vezes você não tem a marcação do lápis temporal quando a fazenda concorda ou como reforço argumentativo então essa minha foi a minha impressão assim sim ele pode ser um mecanismo de gestão rápida e facilitada mas talvez quando eu não precise pelo menos a primeira escolha nesses dados que vocês trazem talvez quando não precisa ser tão difícil aplicá-lo né que o precedente não sei fica para vocês que fizeram a levantamento me dizerem se se isso faz algum sentido mas eu gostaria de ouvir isso foi uma primeira um primeiro questionamento uma reação que eu tive eu dado de vocês que pode ser equivocada porque porque eu não tenho esse cruzamento não sei nem se vocês têm mas eu fiquei bem curiosa de saber isso e então acho que essa essa foi a minha primeira reação assim a pesquisa de vocês que eu gostaria de compartilhar e a segunda que também tem um pouco a ver com a fala da desembargadora para a gente que como a Cecília trabalhamos há um tempo o Raul também participou da disciplina a gente tem esse questionamento sobre quem são os litigantes do sistema da justiça quem tem vantagem quem não tem vantagem nesse jogo a gente fala muito dos repeat players que são aqueles agentes que são os atores repetitivos no sistema de justiça que por serem repetitivos tem uma série de vantagens como expertise especialidade proximidade com o sistema de justiça toda uma literatura principalmente inspirada no professor Magalanter que trabalha a desigualdade das partes no processo a gente sempre quando vai estudar litigância repetitiva tem uma tendência principalmente por esses mecanismos de julgamento por amostragem de a gente faz uma crítica de que esses mecanismos de alguma forma privilegiam os grandes litigantes o trabalho do doutorado da Cecília que eu me referi é um trabalho que ela olha principalmente para a representatividade adequada e que ela vai falar olha o litigante repetitivo tem mais voz aqui porque ele consegue se organizar melhor ele tem uma série de vantagens ele consegue se fazer ouvir mais e tem alguns dados quantitativos e qualitativos ali que apontam nesse sentido esse precedente ele é um precedente que ele é o inverso dessa lógica porque ele é um precedente que ele vai contra o interesse do litigante repetitivo ele é um precedente que em tese vem para quebrar um pouco das vantagens da fazenda pública com as execuções fiscais todos os dados que vocês trazem que são os dados do justiça em números eu sempre que vou dar aula de litigância repetitiva eu falo olha, fala-se muito do consumidor litigância repetitiva do benefício da ciência judiciária litigância repetitiva é verdade mas pouco se fala que a fazenda pública ocupa 40% do volume de demandas do judiciário só com execuções fiscais sem contar os outros processos em que ela é autoria e que a nossa sistemática ela permite que a fazenda pública utilize o judiciário como balcão de cobranças de muito baixo custo não se paga para se utilizar toda a estrutura do judiciário para cobrar dívidas que muitas vezes não tem a menor condição de serem recuperadas eu acho que essa fala que foi repetida aqui pelos senhores toda no sentido de que esse precedente vem para dizer olha, não vou ficar aqui segurando o processo que não tem condições de que sejam recuperáveis faz todo sentido aí vem um pouco para mexer nessa posição de vantagem da fazenda pública e fala olha, traz para cá aquilo que você tem condições de recuperar porque senão depois de um tempo eu vou extinguir isso aqui não vou ficar aqui parado esperando um dia quem sabe recuperar esse crédito tenho todas as preocupações de ordem normativa que a Dorota traz acho muito complicada essa coisa de aplicar uma regra para situações passadas então todas essas críticas eu acho que devem ser postas mas sem dúvida é um precedente que tinha o potencial de inverter um pouco essa lógica de vantagem desse grande litigante que é a fazenda pública e a hora que eu olho o resultado de pesquisa de vocês eu juro eu até mandei para a Cecília isso assim eu estou lendo aqui parece que mesmo quando o litigante habitual perde ele ganha quando a gente meu Deus não os caras concordam eu achei muito interessante esse dado de pesquisa na verdade o precedente está sendo utilizado muitas vezes pela fazenda pública para fazer a gestão interna deles e sim tem vai ter esse reflexo de emissão de processos tem um alinhamento de interesses do próprio judiciário de redução realmente disso mas no final das contas eles conseguem dar a volta e tirar vantagem do negócio e o que me chamou atenção também é que talvez eles até ganham eles têm um ganho reputacional com isso né essa ideia de nossa mas a fazenda pública está aceitando xinguir olha como é que eles também estão né alinhados com a gente nesse de alguma forma eles ainda saem como os protagonistas dessa decisão eu não sei se isso é verdade eu não sei como é que é é avaliação interna do próprio judiciário disso mas pode ser né que eles ainda ainda saiam de bom moços nessa história por estarem por estarem concordando com aquilo né aqui gente para se tiver gente da fazenda pública assistindo isso aqui não é uma crítica pessoal não é institucional grande litigante tem vantagem qualquer um no lugar deles aproveita essas vantagens é um olhar para o sistema né e olhar para essas vantagens e ver se elas fazem sentido não é nenhuma crítica pessoal a ninguém claro que não e eu acho muito interessante esses projetos da fazenda nacional de tentar ser mais tornar a sua atuação mais eficiente né então e que quiseram que tivesse tendo também adotado mais em longa escala no pelos municípios né isso é mais excepcional do que a gente gostaria então eu eu acho que isso me chama bastante atenção entendeu que sim enfrenta eu acho que esse procedente tem o mérito de enfrentar o trabalho o problema do judiciário o principal ou talvez um dos top né dos três piores problemas do judiciário que eu acho que é execução fiscal acho me parece que nesse primeiro ano que vocês mediram o precedente me parece que está sendo mais aplicado principalmente nos casos mais facilitados incluindo o caso em que a fazenda pública concorda e daí tem esse esse alinhamento de interesses que é muito interessante ver como é que a fazenda pública está conseguindo entender esse precedente como algo que ele pode ser favorável também como como litigante né para tornar mais eficiente a atuação dele ganhar e ter um ganho reputacional no próprio judiciário então são essas as observações que eu queria devolver para vocês para vocês me dizerem se faz algum sentido porque vocês têm os dados na mão né eu li só o relatório e e mais uma vez sugerir esses cruzamentos se eles fossem possíveis porque acho que eles podem trazer outras conclusões ainda sobre essa sobre esse cenário muito muito interessante que vocês descortinaram obrigada gente devolvo a palavra Raul Obrigado professor essa discussão mesmo sobre os litigantes habituais nós tínhamos tanto naquela matéria que eu tive a honra de fazer está sempre povoando aqui nós discutimos muito isso nesse grupo de pesquisa e também no outro grupo de pesquisa cujo assunto foram os juizados especiais e a litigância dos benefícios de incapacidade então esse assunto foi recorrente aqui como também foi recorrente nas outras nas outros dois dias do evento a questão do judiciário olhando para si com as pesquisas acontecendo ultimamente isso tem sido se tornado uma realidade e tomara Deus isso ganhe força e que a gente consiga aprofundar eu posso dizer que já nos grupos aqui que a gente faz essa coordenação os pesquisadores já estão ansiosos por novos temas novos desafios e esses cruzamentos que não foram explorados como outros tantos ganchos ou tangentes que nós pelo corte metodológico tivemos a opção de deixar de lado por enquanto mas estão motivando e estão aqui incomodando para que a gente avance vendo o efeito positivo disso na nossa forma de pensar isso muda inclusive a forma de decidir quando nós olhamos para o processo olhamos para o caso e aqui com relação ao precedente de como o precedente pode ou não trabalhar nessa função também de política institucional e só uma questão também com relação a concordância da fazenda pública que ela é surpreendente de fato é surpreendente mas em muitos casos também a fazenda não tem sequer como discordar porque a hipótese do precedente vem tão marcada no caso concreto que eventualmente se dissesse que não concorda e eventualmente apelasse-se a litigância de má fé porque o tamanho da discrepância da situação em que as execuções acabam ficando obrigado professora pela sua colaboração e eu não quero demorar demais vou passar a palavra já para a Maria Cecília mas antes a Leslie eu vi que tinha levantado a mão você quer falar algo já ou você quer aguardar o debate também Cecília você pode usar o seu tempo por favor Olá gente eu vou falar muito rapidamente pelo avançar da hora e também pelo fato de que eu acho que hoje o espaço é aí do grupo de pesquisa que apresentou os dados e todos os desafios mas só para registrar também a minha acho que o que a minha vivência nesse semestre que acabou se desenrolando por mais tempo me trouxe como a Suzana bem colocou e ela já colocou nas nossas conversas ela falou nossa você gostou mesmo desse pessoal né cada um de vocês que eu falo eu falo ah ele é muito legal não esse é muito legal vou ficar elogiando aqui no WhatsApp porque realmente além da vivência pessoal que foi maravilhosa né e que na vida presencial muita saudade dessas possibilidades dessas tardes juntos né eu aprendi demais como a Suzana colocou quando a gente está na academia e parte por um determinado tema de pesquisa a gente traz todas as nossas preocupações nossas referências enfim e vocês trazem outras né outras preocupações das suas vivências então vocês olharam para um objeto de pesquisa que eu já olhei por outro ângulo por vários outros ângulos então isso enriqueceu demais a minha visão e eu acho que isso a gente falou muito do diálogo de como o judiciário ganha com a pesquisa empírica e eu não tenho dúvidas mas eu queria dizer como a academia ganha com o diálogo com o judiciário também é uma via de mão dupla então da nossa parte enquanto pesquisadores a gente tem acesso a outras bases de dados que a gente nem sabe que existem a gente tem acesso as limitações dessas bases e pode registrar isso também para futuros aprimoramentos a gente pode construir perguntas de pesquisa que são interessantes por outras perspectivas que não as que às vezes nós nos colocamos embora também vem das nossas vivências práticas muito dificilmente alguém que pesquisa no direito não tem também uma atuação prática mas são mais variadas e vocês trazem desse dia a dia vale até mencionar várias das sentenças que nós analisamos eram do Roberto ele não analisou as próprias sentenças mas a gente teve essa troca muito interessante desse envolvimento de serem atores e pesquisadores da mesma realidade e de registrar de forma honesta os desafios que isso traz que também foi um apontamento aqui feito além disso de construir instrumentos e perguntas para os dados muito melhor colocados do que talvez eu conseguiria fazer sozinha e análise isso é muito interessante então coletar o dado trazer os resultados mas as análises as hipóteses que vocês levantaram que vocês colocaram aí com o Solim Eric Paulo enfim que vocês olham para o mesmo dado que eu olho e levanto algumas hipóteses vocês trazem tantas e tantas outras então para mim isso foi um processo muito rico enquanto pesquisadora eu cresci muito eu acho que a gente precisa fazer mais disso porque é uma via de mão dupla talvez o judiciário consiga ganhar com um viés mais crítico para olhar para os dados conseguindo qualificar melhor a sua atuação olhar para si mesmo como a professora Suzana falou tomar um distanciamento da própria atividade direcional e se olhar enquanto sujeito enquanto ator de uma realidade e academia também de se aproximar mais do seu objeto de pesquisa de ter um olhar por dentro e também até ter mais empatia com aquele aquela realidade pesquisada por outras vias e pessoalmente para mim foi uma delícia foi muito gostoso desafiador puxado tomara que a gente consiga fazer de novo e acho que a gente saiu e sabe que eu lembrei olhando para esse relatório que foi pouco tempo vocês trabalharam muito pesado foi muito puxado em pouco tempo a gente conseguiu produzir um estudo muito bacana espero que a gente possa fazer isso novamente foi para nós também Cecília foi um prazer trabalhar com você seu rigor metodológico que a Suzana lembrou realmente esteve presente nas nossas conversas a sua prática com as pesquisas encheu de luzes clareou o nosso caminho em vários momentos e foi só a metodologia aplicada que fez com que a gente conseguisse chegar ao resultado que chegamos porque é muito fácil se perder no caminho dos dados se a gente não tiver um rigor científico aplicado e é por falando em dados inclusive que foi também falado aqui muito embora nós tivéssemos a possibilidade de buscar as informações no sistema processual que a gente chamou de Matos Caché esse sistema é um sistema antigo legado que ele está sendo desativado na justiça e os dados que nós temos ali não são dados concretos não são estruturados e de difícil pesquisa ele é uma base textual e a gente não conseguia muitas das inquietações que tínhamos não eram possíveis satisfeitas pela base de dados o que fez com que a maioria das informações fossem obtidas a partir da leitura das decisões então algumas inquietações do grupo também poderiam ter sido resolvidas ou poderiam ser equacionadas de uma outra maneira se o sistema tivesse possibilidade de trazer os dados e desde a última gestão da desembargadora Terezinha tem sido feito um trabalho de gestão de dados a assessoria de gestão de dados da presidência tem caminhado nesse sentido na extração dos dados da oferta em dados públicos na transparência e nós temos hoje os painéis de BI disponíveis na internet que facilitam demais a pesquisa e esses painéis estão sendo a cada dia complementados ampliados onde nós temos informações hoje de todos os sistemas dos legados do sistema do GEF da primeira instância do MAMPS do PJE do sistema SEAPRO do tribunal e enfim essa pesquisa vai ter possibilidade de ser feita com maior rapidez maior eficiência com maior profundidade em muito pouco tempo essa é uma tendência também aqui dentro nosso script agora propõe que o grupo possa falar um pouco sobre os pontos levantados e eu pergunto quem gostaria de falar talvez a Leslie que tinha levantado a mão Leslie então está com a palavra boa noite a todos obrigada pela oportunidade agradeço a participação nesse grupo que como a professora falou foi realmente divertido só que antes da gente chegar nesse grupo a gente tem que agradecer o Lunardelli que enquanto diretor da escola trouxe o curso de pesquisa empírica e aí ele trouxe algumas pessoas para fazer conhecer o que seria a pesquisa empírica trouxe palestrantes cada dia era uma surpresa foram pessoas excelentes que ministraram sobre pesquisa empírica e a gente percebeu que alguns ficaram e esses alguns que ficaram o professor Lunardelli chegou e falou assim esse e esse vamos montar uns grupinhos e o Raul falou vamos e meio que laçou a gente e a gente já se conhecia né esses esses colegas do grupo e nós falamos vamos ficar vamos ficar vamos ficar o que nós vamos fazer não sei mas vamos ficar não é vamos fazer pesquisa o que que é isso né então foi muito divertido é foi lúdico na verdade para nós nós resolvemos fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito né então a gente começou eu acho assim numa brincadeira e vendo agora as pessoas que conhecem pesquisa empírica nos cumprimentando eu sinceramente nem tô cabendo dentro de mim né de tão feliz porque a gente não tem noção né quando tá fazendo de que isso tá ficando tão bonito assim e e a gente aprendeu muito eu trocando ideia com os colegas né durante os cursos porque era gostoso o lanche era gostoso a gente sair pra almoçar porque aí a gente descontraía e trocava ideias né e também falava das dificuldades que a gente tava encontrando porque tinha hora que a gente agora voltando pra responder um pouco a pergunta da professora Suzana como a gente manter a distância daquilo que a gente tava lendo tinha hora juro pra vocês eu lia a decisão e falava assim como assim né porque a gente se colocava no lugar daquela naquela emoção de ler uma decisão mas aí tinha que falar não eu não posso me envolver eu só tenho que tirar os dados eu tenho que extrair os dados a gente voltava pras perguntas realmente foi um exercício que a professora chamava a gente toda hora não mas olha a gente tem que responder assim ah é verdade então vamos responder realmente foi um exercício que nós nunca fizemos em relação ao ao o exequente quando ele concorda pra fazenda talvez tenha sido pra fazenda nacional tenha sido mais confortável aceitar a prescrição porque ela já estava envolvida internamente num processo de recuperabilidade do crédito né diferente dos conselhos então os conselhos não tem qualquer estrutura quer seja regional ou ainda os federais não dão aporte não dão estrutura então este acredito que estes volume né de percentual que não concorda sejam exatamente esses porque eles não querem concordar eles querem que a gente vá até o fim e consiga o crédito pra eles porque eles não têm essa estrutura é uma discussão que a gente até a doutora Terezinha enquanto na presidência me propiciou ir a um debate em Brasília justamente pra tentar mostrar aos conselhos a experiência da fazenda o que era importante pra ela em termos de efetividade de busca do crédito né mas que acabou não os conselhos estão muito soltos não conseguiram ainda reunir de uma forma nacional né estrutura pra que eles tenham então alguns alguns conselhos a gente viu nesse evento em Brasília que eles têm acesso por exemplo ao web service outros falaram vocês têm o que né então assim coisas que não se conceberia num conselho regional de engenharia em Minas Gerais que não tivesse um acesso ao web service coisa que o conselho de psicologia em São Paulo tem né então a gente percebe que esses talvez que não concordem sejam esses que não têm estrutura para buscar o crédito né em relação aos dados quando a gente foi atrás de fazer a base de dados né de buscar essa base de dados a gente teve essas dificuldades que o Raul mencionou né e contamos com o pessoal da informática lá da base de dados né que sentou do nosso lado e foi explicando ah o que que vocês querem a gente a gente quer isso e isso tem como aí eles iam mostrando pra gente trazia a base a gente falava não é bem assim ah então o que que é até afinar né e o que naquele momento a gente percebeu puxa vida se a gente pudesse colaborar para uma base de dados no PJE e esta pesquisa essas discussões que estamos fazendo hoje poderíamos encaminhar algo para os dados serem coletados no PJE que está sendo criado né está está nascendo né está nascendo é pequeno né então a gente podia ter informações extrair informações para pesquisas desse tipo que a gente fez agora não sei essas essas discussões foram há dois anos atrás hoje a nossa realidade mudou muito né principalmente depois de toda essa né essa vivência que nós estamos tendo online né o que o tribunal cresceu em termos de informática de acesso e tudo mais né então talvez hoje a gente sentasse e conversasse um pouquinho diferente em cima de como seria a nossa base de dados né mas foi muito gratificante participar e hoje então eu estou assim em êxtase sabendo que a nossa pesquisa realmente foi recepcionada também por pessoas que lidam com isso há tanto tempo e a gente nunca tinha mexido com isso pelo menos né nosso nosso grupinho aqui nem sabia o que que era o que que é pesquisa empírica né então foi realmente muito bom crescemos bastante aprendemos tudo isso que nós pusemos no papel nós aprendemos com a professora Cecília que se tiver um outro trabalho tem que ser com ela muito obrigada viu uma boa noite Leslie você não se descreveu ah meu Deus então eu sou uma mulher branca de cabelos platinados né de meia-idade e e me divirto muito em grupo fazendo trabalho muito obrigado obrigado realmente essa questão que a Leslie trouxe também sobre os conselhos a realidade dos conselhos é muito diversa da realidade da favela nacional até o perfil de processos é diferente né e quando a gente faz o cruzamento do valor médio das execuções fiscais da fazenda nacional e dos conselhos pelo custo publicado naquele estudo do IPEA a gente tem uma discrepância porque as execuções fiscais dos conselhos elas cobram um valor inferior àquilo que custa né então isso mostra para uma outra discussão que nós já tivemos também lá na USP que é sobre o desenho da solução é lógico que a execução fiscal não serve para cobrar créditos como esse né nós precisamos de algo inovador algo novo por enquanto a gente está apenas remendando o antigo né a inovação virá quando pudermos desenhar algo diferente né tomara que venha né professora Suzana pediu a palavra muito rápido acho que o Raul você já até levantou a bola para mim é algo que eu queria ter dito mas que acabou passando é que embora parece que um de vocês tenha ressalvas com relação à pesquisa do IPEA né que é uma pesquisa já mais antiga mas para mim fica muito claro que a pesquisa de vocês dialoga com a pesquisa do IPEA a partir da pesquisa do IPEA né então tem alguns dados ali também que incomodaram vocês e vocês se referem a ela e isso é muito legal em termos de construção de conhecimento né a gente sempre traz a metáfora do tijolinho para a construção da casa ou do mosaico né da pecinha para a construção do mosaico para você ver a realidade inteira cada um tem que ir lá e botar seu tijolinho e um vem depois do outro então acho assim vocês estão avançando a partir de algumas hipóteses criadas ali questionando alguns dados porque às vezes você vem mesmo para desfazer aquilo que já foi né para trazer um dado no sentido contrário daquele que foi trazido antes então é e assim a gente vai complexizando a realidade entendendo mais qual é o problema para poder pensar numa solução que seja realmente uma solução de estrutura né uma solução de uma nova normativa um novo desenho institucional uma nova forma de relacionamento para lidar com as execuções fiscais e não remendo e mas eu fiquei assim eu não sei se vocês têm mas eu fiquei com essa ainda continuo com essa dúvida não sei se vocês conseguem me trazer agora mas assim se vocês tirarem todas as que a fazenda concorda tirarem todas aquelas que tem reforço argumentativo que é utilizado como reforço argumentativo teve muito caso em que foi aplicado esse precedente vocês leram muito casos em que ele foi aplicado em que realmente era caso de aplicação do precedente não era caso de reforço argumentativo e a fazenda não concordou isso foi frequente naquele montante porque eu estou muito curiosa para saber se a aplicação desse precedente está sendo rápida para uma utilização rápida ou se de fato ele está sendo aplicado como a gente imaginou como teoricamente a gente fala me imaginaria que ele seria aplicado destrinchando marco final marco inicial vocês têm uma impressão sobre isso ou vocês não se sentem assim como não foi objeto vocês não têm uma impressão sobre isso Alguém gostaria de falar? Eu Roberto Responde Roberto depois eu passo a palavra para o Paulo que já tinha levantado a mão Bem rápido também eu tive a impressão com relação a essa não concordância da fazenda eu tive mas não na pesquisa eu tive sentenciando por quê? Porque como eu dei uma aplicação muito extensiva desse acórdão o que que acontece? Para mim aí é que está para mim inércia é quando não há penhora efetiva e dinheiro levantado em favor da fazenda eu acho que e aí aí é que está é o direito como ideologia como eu vejo o direito e como eu vejo o precedente na verdade o precedente quando toda decisão judicial quando é criada ela introduz uma nova norma no ordenamento jurídico e vai ser interpretada novamente então eu tenho essa interpretação que o que que acontece quando se eu tenho esse entendimento de que só é efetiva a penhora feita e realizada aquele dinheiro ou seja penhoras embora tenha sido feita mas depois levantadas porque aquele bem por exemplo era bem de família ou porque aquele bem foi levantado não chegou a sua finalidade por qualquer fim que fosse eu não considero isso como efetivo e eu conto o termo inicial a partir da primeira ciência inequívoca de que não foram localizados os bens então isso é muito agressivo então nesses casos eu vi que a fazenda foi meio recalcitrante aí por isso que as minhas sentenças começaram a delongar e falaram mais e aí entraram numa outra fase que é o que a gente está fazendo agora nós juízes interpretando o precedente e vai dar problemas aí agora para o tribunal para o TRF o egrégio TRF que vai a próxima pesquisa também né Roberto exatamente que vai ponderar e vai interpretar provavelmente essas interpretações vão chegar de novo no STJ eu vou passar a palavra já para o Paulo lembrando que nós estamos já com algum atraso mas eu gostaria de terminar ainda avançar um pouco mais com os debates ainda que a gente atrase um pouquinho não sei se algum problema para alguém alguns minutos a mais obrigado eu gostaria de fazer uma observação com relação a fala da professora Suzana que me chamou muito a atenção no que concerna a tutela coletiva primeiro eu acho que precisamos ter muito cuidado na elaboração de novo arcabouço legislativo que para mim essa legislação que existe hoje que se transformou em um microsistema coletivo que faz comunicação da lei da ação cifra pública com a lei com a defesa consumidor para a construção de uma legislação em benefício da tutela coletiva a criação de uma nova arcabouço precisa tomar muito cuidado porque esse microsistema para mim hoje ele prestigia e alberga a tutela coletiva de uma forma extremamente efetiva e assim falando de precedentes eu gostaria de ver a criação de precedentes no nome da tutela coletiva e isso eu não vejo como e isso não está na nossa atualidade por exemplo questões relativas à competência questões relativas a quem arca com as custas de uma perícia numa tutela coletiva se o Ministério Público tem que arcar com as custas periciais numa tutela coletiva eu gostaria de fazer um trabalho depois da construção de um precedente para os tribunais superiores eu gostaria de fazer uma pesquisa empírica sobre isso para saber efetivamente a aplicação desse mecanismo dentro do nosso arquétipo aqui do sistema processual brasileiro então é um tema que chama muita atenção e que eu vejo que o nosso arcabouço legislativo ele é bom ele foi construído ele é de vanguarda nenhum outro país do mundo tem o igual eu penso dessa forma ele criou realmente um mecanismo de efetividade e eu gostaria de ver isso mais explorado no âmbito jurisprudencial né infelizmente a gente tem questões tormentosas no âmbito da tutela coletiva que não são observadas é que não houve criação jurisprudencial ainda em termos de precedente para solucionar essas questões que são tão tormentosas não sei se a professora concorda comigo mas essa observação eu gostaria de fazer eu fugi um pouco da dentro do do tema da pesquisa empírica mas eu acho tão relevante tão importante a tutela coletiva né que é muito menos esse caráter predatório aí que foi ventilado pela senhora eu acho que não vejo de forma nenhuma nisso isso aí é muito circunstancial mas vejo sim como uma tutela que busca efetividade da tutela é assim que eu encontro que eu vejo obrigado eu não vi quem levantou a mão primeiro se foi o Roberto ou o Eric mas eu vou passar a palavra ao Eric primeiro tá bem não falando obrigado era só para dar uma resposta um esboço de resposta para a professora Suzana nós não podemos fazer esse cruzamento foi mal mas a impressão que eu fiquei é que nos casos pesquisados a resistência da fazenda foi muito pequena de fato quando o caso se enquadrava de forma linear no precedente eles não se opuseram não não houve não houve maior oposição agora quanto àquela questão interessante do ganho de imagem eu acho que o que ocorreu foi uma coincidência bem na época que o precedente veio a fazenda estava instalando uma nova forma de administrar as execuções eles se valeram de alguns algoritmos eles usaram esses algoritmos para identificar execuções viáveis e execuções inviáveis então eles estavam realmente já ensaiando uma nova forma de gerenciamento inclusive eles tiveram que se explicar ao Tribunal de Contas da União porque que eles estavam fazendo isso e foram bem sucedidos o Tribunal de Contas da União entendeu essa nova forma de gerenciar processos então houve uma coincidência feliz de fato a vida nossa com eles teria sido bem mais difícil se eles não estivessem ensaiando essa nova maneira de gerir os processos por isso que a colega Leslie até apontou que hoje há um contraste tão grande entre as execuções da Fazenda Nacional e as outras nas outras nós não estamos conseguindo esse diálogo fácil com exequentes e aí tem se criado muitas dificuldades Obrigado Roberto eu queria só lembrar que nosso tempo já extrapolou e que se fossem breves as manifestações o tempo já vai mais de meia hora do aprazado a conversa está muito boa mas infelizmente a gente vai ter de encerrar em breve então só em resposta até o que o colega Paulo falou eu vou ser bem breve esse precedente ele está dentro desse contexto da abertura do sistema para a criatividade jurisdicional se antes nós tínhamos lá questão de cláusulas gerais até os princípios os princípios hoje em dia já são recebidos pelo ordenamento na medida que por exemplo o artigo 20 da Lindby ele reconhece que o juiz pondere princípios mas ao mesmo tempo analise as consequências daquela sua decisão então assim eu já tive oportunidade de escrever sobre o pós o direito americano então ele adota essa postura mais pragmática ou consequencialista no sentido de que o juiz deve analisar as consequências concretas do caso concreto e as sistêmicas ou seja é como se o juiz fosse fazer um exercício de simulação do que do que vai alterar a realidade quando ele der aquela decisão e aí no contexto brasileiro em que há várias aberturas acoplado ao fato de que o poder legislativo muitas vezes não encontra consenso para resolver algumas questões como por exemplo reforma tributária acontece disso acontece desses conflitos que eles não deixam de existir porque o legislador não resolve vão para o judiciário e o judiciário tem que tomar essas decisões essa decisão por exemplo precedente tem um caráter normativo abstrato grande que vai que abre interpretações aqui por exemplo tem colegas que não vão aplicar o precedente simplesmente porque ele violaria a segurança jurídica então ou seja vai ter uma nova rodada de discussão que vai que vai abarrotar ainda mais em certa medida o poder judiciário então quer dizer é aquela coisa que eu sempre falo do mal-estar da civilização que até do Freud é nós criamos instituições criamos instituições mas chegamos ao mal-estar de verificar que essas instituições que nós mesmos criamos não atingem o bem comum que nós pretendíamos lá atrás por isso que às vezes dá vontade até e o Freud falava criticava de voltar aquele estado primitivo de não ter tantas regras tantas instituições mas é isso que nós temos que enfrentar então a pesquisa empírica e essa pesquisa que nós fizemos é justamente interessante porque vai verificar essa divergência de interpretações e como esse precedente pode solucionar problemas ou pode trazer outros problemas obrigado era só isso eu queria ser rápido bem a gente poderia ficar aqui mais uma hora certamente falando sobre esse assunto mas infelizmente não vai ser possível hoje nós vamos precisar partir para o encerramento eu queria só concluir também uma ideia que passou aqui alguém falou sobre os algoritmos que a fazenda aplicou na seleção de processos na solução de gestão processual deles da banca essa é uma realidade que também vamos encarar aqui no Poder Judiciário em breve já temos várias iniciativas vários pilotos aqui no TRF3 já estamos trabalhando com algumas experiências para a seleção de minutos na vice-presidência nas varas então isso vem e vem para gerir esse problema que gerou a inquietação inicial foi discutida aqui do acúmulo do processo do tempo da ineficiência do sistema e tudo isso e eu me lembrei agora inclusive da pesquisa de uma colega da Fernanda Suriani que está estudando as ODRs e que ela mostra que o ADR pode sim ser uma solução também para o Poder Judiciário e que a gente tem que olhar para o modelo de solução de conflito que está acontecendo fora do Poder Judiciário que o Judiciário se não ficar atento a isso pode se tornar obsoleto ou perder a sua importância na grande parte da sua importância para o mercado como vem acontecendo já nas relações de consumo com grande profusão mas isso não impede que o legislador olhe para isso e crie novas possibilidades e talvez as pesquisas que nós temos universidade instituição o Poder Judiciário leve essa visão do acesso à justiça efetivo do acesso à ordem jurídica justa do processo aos legisladores também que em última análise são os responsáveis pelo desenho da política pública da norma primária processual quando eu falei do perigo do precedente avançar para a criação da norma primária para distante da situação de fato que o processo permita vem ao encontro dessa ideia de que talvez a gente precise impressionar também o legislador com as pesquisas que vamos fazer vamos passar a fazer dessa união institucional entre a universidade e o Poder Judiciário infelizmente vamos passar já ao encerramento eu queria aproveitar a presença da desembargadora Terezinha Cazeta que é a nossa diretora da escola e gostaria de fazer outra palavra para fazer o encerramento final e fazendo já passando então a palavra a ela eu agradeço a todos a presença o debate e espero poder encontrá-los novamente novos trabalhos novos trabalhos novas experiências aqui desmagadora Terezinha a palavra é sua obrigada Raul você é muito breve porque de fato o tempo se estendeu mas a prosa estava boa e aí vai indo e é muito bom ver isso como foi empolgante esse trabalho e essa vontade esse gostinho de quero mais que ficou para todo mundo e é bom ver isso e a escola fica muito feliz porque vamos poder estabelecer novas pesquisas e esse trabalho foi a prova de que o mundo moderno é colaborativo essa parceria da academia com o judiciário ela é muito profícua em todos os setores hoje a gente precisa trabalhar em parcerias para ir mais longe e trouxe um aprendizado enorme para os nossos juízes mas acho que foi mesmo uma mão dupla que foi também apresentou para a academia a nossa visão as nossas experiências então foi foi realmente muito rico e bem interessante de ver como empolgou esse trabalho né e muitos colegas aqui que estão na magistratura há tanto tempo e claro todo o trabalho com o tempo vai ficando um tanto repetitivo um tanto maçante esse sopro de vida de poder fazer algo novo e algo útil e relevante não tem preço né então é muito bom eu estou muito satisfeita de ter pego esse trabalho andando e de ver a conclusão dele e a expectativa de poder continuar então é só parabenizando muito a todos que trabalharam e agradecendo demais a colaboração da professora Silvia professora Suzana da Thais que esteve conosco também e dos que tiveram nos dias anteriores enfim essa união o quanto ela foi produtiva e o quanto ela pode ainda produzir pelo futuro e a escola óbvio estará abrigando todos aqueles que quiserem continuar nessa brincadeira né foi divertida obrigada pessoal boa noite para todos boa noite obrigado a todos